A parte principal desse romance desenvolve-se a bordo de um barco que navega pelas águas do Nilo, em cujas margens se levantam ruínas milenares, restos de uma civilização dedicada ao culto dos mortos. E lá, nesse ambiente fúnebre, uma deslumbrante garota, que tinha tudo, juventude, beleza, riqueza e felicidade, perde tudo, num repente, ao ser assassinada na sua cabine. O assassinato foi cuidadosamente planejado. Para que seja impossível descobrir o assassino, quem teve a má sorte de que Hércules Poirot estivesse de férias no Egito e pudesse investigar seu crime, aliás, seus crimes, porque há mais de um, com uma maior atenção da que se tinha empregado em cometê-los. Para aumentar a intriga e o suspense, sabemos que entre os passageiros do Karnak se encontra um famoso assassino profissional, que é perseguido pelo coronel Race, amigo de Poirot e sagaz agente do Serviço Secreto Inglês. — Inette Rideway! — É ela! — disse o senhor Barnaby, proprietário do hotel das Três Coroas, cutucando o companheiro. Os dois ficaram extasiados olhando para a recém-chegada. Um Rolls Royce parou em frente ao correio. Uma moça saltou. Usava um vestido simples, pelo menos na aparência, e era realmente uma linda mulher, de cabelos louros, aristocrática, bem feita de corpo. Enfim, uma raridade na cidadezinha de Malton Underwood. Com a característica determinação dos milionários, ela entrou no correio. — É ela! — repetiu o senhor Barnaby. — Rica até não poder mais! — acrescentou num tom conspiratório. — Vai gastar milhões na casa. Piscinas, jardins italianos, salão de baile, além de demolir metade da casa para reconstruir. — Vai trazer dinheiro para nós! — comentou com inveja um senhor magro e esverdeado. O senhor Barnaby concordou. — Sim, vai ser ótimo para Malton Underwood. Vai ser ótimo! Vai nos arrancar deste marasmo! — acrescentou o confiante. — É bem diferente de Sir George! — disse o amigo. — Também com o que ele perdeu nos cavalos! — replicou o senhor Barnaby com indulgência. — Nunca teve muita sorte, coitado. — Por quanto ele vendeu a casa? — Sessenta milhas, ouvi dizer. O amigo deu um assobio. — E dizem que ela vai gastar outro tanto só na restauração! — ajuntou o senhor Barnaby triunfante. — Que desperdício! — disse o magro. — Onde ela arranjou tanto dinheiro, hein? — Ah, nos Estados Unidos. A mãe dela era filha única de um milionário. Parece história de cinema. A moça saiu correndo do correio e entrou no carro. Quando o automóvel passou por eles, o magro comentou entre dentes. — Deve haver algo errado. Além de rica, bonita, é demais. A mulher rica desse jeito não tem o direito de ser bonita. — E ela é linda? — É realmente a mulher que tem tudo. — Ah, não é certo. Nem é direito. — 2. Um recorte da coluna social. Entre os frequentadores da Chesma Tant, notei a presença da bela Lynette Rideway, devidamente acompanhada de Joana Saltwood, Lord Wingsham e o Sr. Toby Bryce. A Srta. Rideway, como todo mundo sabe, é filha de Mulhoish Rideway, marido de Anna Hartz e herdeira de uma imensa fortuna deixada por seu avô materno, Leopold Hartz. A bela Lynette é a sensação do momento e comenta-se que seu noivado deverá ser anunciado em breve. — Lord Wingsham anda muito e prie. — 3. — Querida, acho que vai ficar maravilhoso — disse Joana Saltwood, sentada no quarto de Lynette Rideway em Woodhall. Da janela viam-se os jardins, a grama à parada e, ao fundo, as matas. — É muito bonito, não é? — perguntou Lynette, debruçando-se no peitorio da janela. Ao seu lado, Joana Saltwood. Parecia ofuscada. Era uma mulher de 27 anos, um rosto comprido e inteligente e as sobrancelhas depiladas conforme a moda. — E já fez tanta coisa? Precisou de muitos arquitetos? — 3. — Como eram? Acho que nunca conheci um arquiteto pessoalmente. — Ah, iguais a todo mundo. Um pouco mais complicados, talvez. — Aposto que você os emendou. É a mulher mais prática que conheço. Joana apanhou um colar de pérolas da penteadeira. — São verdadeiras, não são, Lynette? — Claro. Eu sei que pode ser claro para você, meu amor, mas não seria para a maioria das pessoas. — Nós, pobres mortais, usamos colares de pérolas cultivadas ou joias fantasias. Estas aqui são realmente incríveis, perfeitas. Devem valer uma fortuna. — Você não as acha um tanto vulgares? — De forma alguma. Acho as belíssimas. Quanto valem? — Ah, umas cinquenta mil libras. — Ah, que quantia magnífica. Não tem medo de que as roubem? — Não. Afinal, estou quase sempre com elas. Além do mais, estão no seguro. — Eu posso usá-las para jantar? Ficaria tão emocionada. — Lynette riu. — Claro. Você sabe, Lynette, que eu a invejo. Você tem tudo. Vinte anos, dona do seu nariz, rica, bonita, saudável e até inteligente. — Quando faz anos? — Em junho. Eu vou dar uma grande festa em Londres para comemorar minha maioridade. — Em seguida vai casar com o Charles Windlesham. Os colunistas sociais não falam de outra coisa. Acho que ele está apaixonadíssimo por você. Lynette fez um murchosso de desdém. — Não sei. Eu creio que não vou casar tão cedo. Ah, no que tem toda razão. Depois nunca é mais a mesma coisa. O telefone interno tocou. — Sim. Sim. Perguntou Lynette. — A senhorita de Belleford está no telefone. Informou o mordomo. — Pode atendê-la? — Belleford? Ah, claro. Coloque-a na linha. — Alô? É a senhorita Rideway? — Lynette? — Jack, querida. Há quantos anos? — É mesmo. Que vida a nossa, Lynette. Preciso demais falar com você. — Querida, por que não vem até aqui? Eu preciso mostrar-lhe meu novo brinquedo. — É o que eu estava querendo fazer. Tome um trem ou venha de carro. — Eu vou de carro. Estou com um carro esporte caindo aos pedaços. Custou tão barato que se dá o luxo de andar só quando está com vontade. — Se eu não chegar até a hora do chá, você já saberá por quê. Adeus. Lynette desligou e voltou-se para Joana. — Minha mais velha amiga, Jacqueline de Belleford. Estivemos juntas num internato em Paris. É a pessoa mais sem sorte que eu conheço. O pai era um conde francês e a mãe uma americana do sul dos Estados Unidos. O pai largou a família por causa de uma mulher e a mãe perdeu todo o dinheiro em negócios. Jack ficou absolutamente sem nada. Eu nem sei como vem se arranjando. Joana lixava as unhas enquanto ouvia. Afastou as mãos para examinar melhor os resultados de seu trabalho. — Querida — disse ela — não vai ser cansativo? Se alguma desgraça acontece aos meus amigos, afasto-me deles imediatamente. Parece maldade, mas poupa tanto trabalho. Eles sempre vão querer dinheiro emprestado ou então resolvem abrir um ateliê de costura e, durante anos, somos obrigadas a usar as piores roupas do mundo. Se não for isso, são abajures pintados à mão ou lenços batique. — Quer dizer que, se eu perdesse meu dinheiro, você não me procuraria mais? — Exatamente. Não procuraria. Eu sou honesta e só gosto de gente que venceu na vida. Na realidade, todo mundo é assim, mas ninguém tem coragem de dizer. Sempre acham uma desculpa para não se dar mais com fulana ou beltrana. Ficou tão amarga e esquisita. Coitada. — Hum, você é realmente uma peste, Joana. — Eu sou como todo mundo. Quero ter sucesso na vida. — Eu não. — Ah, não precisa? Com o dinheiro que tem? — Além do mais, você se engana com Jaqueline. — Disse Lynette. — Ela não é de dar facadas. Quis ajudá-la, mas ela não deixou. É muito orgulhosa. — Por que precisava tanto falar com você? Aposto que quer alguma coisa. Espere só para ver. — Realmente ela parecia meio afobada, concordou Lynette. — Aliás, ela sempre foi muito excitável. Uma vez enfiou um canivete na perna de um colega. — Hum, que maravilha! — Era um menino que estava chateando um cachorro. — Jack pediu para ele parar com a brincadeira, mas você sabe como são as crianças. Acabaram discutindo e, como ele era mais forte do que ela, para não perder a briga, Jaqueline enfiou um canivete na perna dele. Aí, sim, houve uma grande confusão. — É, eu posso imaginar. — A empregada de Lynette entrou no quarto e, num murmúrio de desculpas, tirou um vestido do guarda-roupa e retirou-se. — Que houve com Mary? Perguntou a Joana. — Mary está chorando. — Coitada! Eu lhe contei que ela quer se casar com um sujeito que trabalha no Egito. Como ela não conhecia os antecedentes dele, resolvi fazer umas investigações. Não é que o homem é casado e tem três filhos? — Você está regimentando um batalhão de inimigos, Lynette. — Inimigos? Perguntou Lynette, surpresa. Joana acendeu um cigarro. — Inimigos, minha cara. Você é tão eficiente, tão rápida, resolve tudo tão prontamente. Lynette riu. — Minha boa, Joana. Eu não tenho um inimigo sequer. 4 — Lord Windlesham estava sentado sob a copa de um frondoso cedro, admirando as belas proporções de Woody Hall. Do ângulo em que estava, não podia ver as inovações e as restaurações, o que lhe dava um grande prazer. À sua frente, a velha casa imponente, banhada pelo sol outonal. O olhar de Charles Windlesham, porém, parecia devagar, e sua imaginação desenhava os contornos de um castelo mais belo, mais antigo e tradicional. A mansão de Shaltonbury, berço da família Windlesham. Na frente da casa, uma figura loura e bela. Lynette, senhora de Shaltonbury. — Renasceram-lhe as esperanças. A recusa de Lynette não parecia definitiva e, sim, um mero adiamento. Ele podia dar-se ao luxo de esperar. Tudo corria às mil maravilhas. É claro que precisava casar com uma mulher rica, mas não ao ponto de relegar seus próprios sentimentos. Além do mais, amava Lynette e desejaria casar-se com ela, mesmo que fosse pobre. — Graças a Deus, porém, ela era uma das maiores fortunas da Inglaterra. Continuou divagando sobre o futuro. A restauração da ala oeste do castelo, a reabertura dos salões, as casas de campo na Escócia, o novo iate. Charles Windlesham sonhava ao sol. 5. Eram quatro horas quando o velho carro esporte relinchou em Moodle Hall. Uma bela e ex-guia morena saltou, subiu correndo as escadas e tocou a campainha. Pouco depois, era solenemente anunciada pelo mordomo. — Senhorita de Belford. — Lynette! Jack! Windlesham ficou de lado, observando a efusão das moças. — Lord Windlesham, a senhorita de Belford, minha melhor amiga. — Bonita garota, pensou Windlesham, atraente, com belos cabelos negros e que olhos. Murmurou algumas palavras e educadamente retirou-se, deixando-as sozinhas. Jack mal esperou que ela saísse da sala. — Windlesham? Windlesham! É o tal que os jornais andam falando? Você vai mesmo casar com ele, vai? — Talvez, murmurou Lynette. — Que bom! Ele parece tão simpático. Não me deu os parabéns antes da hora. Ainda não me decidi. — Claro que não. As rainhas sempre deliberam longamente sobre a escolha de um príncipe com sorte. — Não seja boba, Jack. — Mas você é uma rainha, Lynette. Sempre foi? — Sa majesté, la reine Lynette, Lynette la blonde. E eu, a confidente da rainha. A fiel dama de honra. — Ai, quanta bobagem, Jack. Onde você tem andado? Desapareceu e nem ao menos escreve. — Ai, eu detesto escrever. — Onde estive? — Submersa. Tem empregos horrendos com mulheres horrendas. — Mas por que você não aceitei o quinhão da rainha? — Ah, para ser franca, é por isso que estou hoje aqui. Eu não quero dinheiro emprestado. Ainda não cheguei a este ponto. Quero simplesmente um favor seu. — Diga. Se você está para casar com o Inglisran, talvez compreenda melhor. Lynette ficou espantada. — Jack, você não está assim, querida. Estou noiva. — Então é por isso que está com este brilho no olhar? — Deve ser. — Fale-me sobre ele. — Ah, chama-se Simon Doyle. É grande, forte, simples, infantil e maravilhoso. É pobre. De família pobre. Adora o campo, mas há cinco anos está trabalhando num escritório na zona bancária. — Para completar, foi despedido e eu morro se não puder casar com ele. Morro. — Não seja exagerada, Jack. — É verdade. Eu sou louca por ele e ele é louco por mim. Não poderíamos viver um sem o outro. — Minha filha? Que paixão! — É horrível, eu sei. Nunca estive apaixonada antes. Ela calou-se por um instante. Um arrepio de frio estremeceu-lhe o corpo. Seus olhos se dilataram, assumindo um ar trágico. — Às vezes, chega a ser assustador. Simon e eu fomos feitos um para o outro. — Nunca amei outro homem. Nunca mais amarei outro homem. Ouvi dizer que você comprou esta casa e tive uma ideia. Você vai precisar de um administrador. Até de dois, talvez. Eu quero que você dê este emprego para Simon. — Ah! — exclamou Lynette, espantada. — Ele conhece o campo como ninguém. Foi criado numa fazenda. Além do mais, tem prática em negociar mercadorias. — Ah, Lynette, você daria este emprego para ele? Por mim? Se ele não servir, despeça-o. Mas tenho certeza de que vai servir. Depois, eu e ele viremos morar numa casinha perto daqui e estaremos sempre juntas. Seu pomar e seus jardins vão ficar maravilhosos e tudo dará certo. Jack levantou-se. — Diga que sim, Lynette. Diga, minha querida, minha bela, minha loura. Diga que sim. Jack, eu... então... Lynette deu uma risada. — Jack, que ridículo! Traga seu noivo para eu dar uma espiada e depois conversaremos. Jack deu-lhe um abraço e um beijo. — Meu amor, que amiga maravilhosa você é. Eu sabia que não me desapontaria. Sabia. Você é a coisa mais linda do mundo. Adeus. — Mas, Jack, não vai ficar para o chá? — Eu? — Não. Eu vou voltar para Londres. E amanhã trago Simon e acertaremos tudo. — Ele é um encanto. Você vai ver. — Mas não pode ficar para o chá? — Não, não. Eu não posso, Lynette. Estou excitada demais. Eu preciso voltar e contar tudo a Simon. E espero que o casamento me acalme. Eu já vi acalmar muita gente. Da porta, Jaqueline voltou-se e num impulso, correu para os braços de Lynette. — Uma amiga como você não existe. Monciê Gaston Blondin, proprietário do pequeno restaurante Chie Matante, não era homem de se misturar com a clientela. Os ricos, os belos, os famosos e os bem-nascidos podiam esperar sentados pela honra de poder conversar com ele. Raras vezes, Monciê Blondin, com perfeita condescendência, cumprimentava um cliente e o acompanhava até a mesa, trocando com ele dois dedos de prosa. Naquela noite, Monciê Blondin tinha exercido a prerrogativa real três vezes. A uma duquesa, a um famoso nobre e a um senhor baixo, bastante cômico, de enormes bigodes negros que, aos outros frequentadores, poderia parecer insignificante e indigno de tal homenagem. O proprietário, no entanto, não sabia o que fazer para agradá-lo. Embora não houvesse mais mesa para os outros clientes, assim que o homenzinho misterioso apareceu, surgiu uma colocada no melhor lugar. — É claro que para o senhor sempre temos lugar, Monciê Poirot. — Gostaria de que o senhor nos visitasse mais assiduamente. Poirot sorriu, lembrando-se de um incidente naquele restaurante, onde um cadáver, um garçom, Monciê Blondin, e uma bela mulher tinham estado envolvidos. — O senhor é muito gentil, Monciê Blondin. — E está só? — Sim. — Pedirei para Jules compor para o senhor um pequeno poema. — As mulheres, embora sejam adoráveis, tiram a concentração necessária quando se come. — O senhor vai gostar do jantar, eu prometo. Quanto ao vinho... Seguiu-se uma conversa altamente técnica, da qual Jules, o maître, também participou. Antes de se retirar, Monciê Blondin resolveu cometer uma pequena indiscrição. — E está a negócios? — Perguntou num tom confidencial. Poirot sacudiu a cabeça. — Não. Sou, elas, um homem em férias. — Respondeu suavemente. — Consegui economizar o suficiente para poder... gozar uma vida sem atribulações. — Ah, como eu invejo! — Não, não, não invejo. Não é tão divertido quanto parece. Poirot deu um suspiro. — Há um verdadeiro ditado que diz que o homem inventa o trabalho para escapar do esforço de pensar. Blondin levantou as mãos para o ar. — Oh, mas há tantas coisas para fazer. Viajar, por exemplo. — Ah, sim, viajar. Eu já viajei muito. Este inverno vou para o Egito. Dizem que o clima é ideal nesta época. Eu preciso escapar dos nevoeiros, do cinza, da monotonia da chuva. — Ah, e o Egito? suspirou Monsier Blondin. — Excetuando o canal da mancha, pode-se ir até lá de trem. É uma maneira de se evitar o mar. — O senhor não viaja bem de navio? Hercule Poirot sacudiu a cabeça com um ligeiro arrepio. — É como eu, então, murmurou Monsier Blondin, compreensivo. — É estranho como o mar afeta o estômago. — Apenas de algumas pessoas, comentou Poirot. — Existe gente que não se abala com o constante vai e vem das ondas. — Até gosta. — Ah, não é o nosso caso, suspirou Monsier Blondin. E, sacudindo a cabeça tristemente, diante da impiedade da natureza, retirou-se. Garçons ligeiros e cuidadosos atendiam os clientes, servindo eclairs, canapés, chocolates, etc. A orquestra negra atacou outra música dolente. Londres dançava. Hercule Poirot registrava estas impressões, ordenando-as na sua mente lógica. E ar de tédio e cansaço tinham as pessoas. Alguns homens, porém, pareciam divertir-se, enquanto as companheiras mal pareciam poder suportar a própria existência. Uma senhora gorda parecia radiante. Quem sabe se os gordos não têm outras compensações na vida? Um elã, um desejo vital, que é negado aos mais esguios e delgados. Alguns jovens, desanimados ou simplesmente aborrecidos, ou mesmo infelizes, bebericavam no bar. Que estranho e absurdo dizer-se que a juventude é a época da felicidade. A juventude é a época da vulnerabilidade. Poirot pousou o olhar sobre um casal. Os dois formavam um belo par. Ele, forte, alto. Ela, delicada, magra. Dois corpos movendo-se num ritmo perfeito de felicidade. A felicidade de estarem ali, naquele momento, juntos. A música parou. Ouviram-se palmas e a orquestra recomeçou. O par, depois de dançar mais uma vez, voltou para a mesa que ficava quase ao lado da que Poirot ocupava. A moça, animada pela dança, ria. Ao sentar-se, Poirot pôde estudar melhor seu rosto risonho. Havia algo mais do que felicidade no seu semblante. Hercule Poirot sacudiu a cabeça. Ela o ama muito, pensou. Não é bom sinal? Não é bom sinal. Uma palavra chegou-lhe ao ouvido. Egito. As palavras do casal eram claras e chegavam aos ouvidos de Poirot com facilidade. Não estou fazendo castelos no ar, Simon. Tenho certeza de que Lynette não nos decepcionará. Mas eu posso decepcioná-la. Não seja tolo. O emprego é perfeito para você. Eu acho que é. Eu não tenho dúvidas sobre minha capacidade. Por sua causa, eu quero que dê tudo certo. Ela riu de felicidade. Vamos esperar três meses para ter certeza de que não será despedido. E então... Então eu a nomearei minha herdeira universal. Vamos para o Egito na lua de mel. Não me importo com o dinheiro. Sempre quis ver o Nilo, as pirâmides, o deserto. Iremos juntos e veremos tudo isso. Se ele num tom monocórdico. Não vai ser maravilhoso? Eu não sei. Será que vai ser tão maravilhoso para você quanto será para mim? Será que você me ama tanto quanto eu o amo? A voz tornou-se estridente, os olhos dilatados. Parecia como se ela estivesse com medo. Não seja absurda, Jack, respondeu ele prontamente. Não sei, repetiu ela. Vamos dançar. Acrescentou, dando de ombros. Hercule Poirot murmurou baixinho. Onde que aime e trunquisse lá se armer. Eu também não sei. Sete. Imagine se ele for um brutamontes, perguntou Joana Salfwood. Não deve ser. Eu confio no gosto de Jack, respondeu Lynette, sacudindo a cabeça. Uma mulher apaixonada é uma morta que caminha, murmurou Joana. Lynette fez um gesto de impaciência. Preciso falar com o senhor Pierce sobre aquelas construções. Que construções? Aqueles casebres insalubres e velhos. Eu vou derrubá-los e alojar o pessoal em outro lugar. Desde quando desenvolveu este senso público? Eu tinha que tirá-los de lá de qualquer maneira. Ficavam em cima da minha piscina. O que acham os moradores? A maioria está contente. Somente uns dois estão reclamando. Não perceberam ainda que vão melhorar cem por cento de nível. Mas, de certa maneira, acho que está dispondo deles para seu próprio bem. Ah, entendi. Filantropia compulsória. Lynette fez um gesto de reprovação. Ora, vamos, disse Joana. Você é uma ditadora nata. Magnânima, se quiser, mas ditadora, assim mesmo. Não sou ditadora de forma nenhuma. Mas quer mandar em tudo? Nem sempre. Lynette, você tem a coragem de me dizer na cara que já fez alguma coisa na vida que não queria fazer? Ah, centenas de vezes. Ah, sei. centenas de vezes, mas não pode dizer uma sequer. Nem vai conseguir. Você acha que eu sou egoísta? Não. Você é irresistível. Possui uma combinação diabólica. Dinheiro aliado à simpatia. Todos caem aos seus pés. O que você não compra, conquista com um sorriso. Resultado. Lynette Rideway, a garota que tem tudo. Não seja ridícula, Joana. Muito bem. Você não tem tudo? Eu creio que sim. Dá até um pouco de angústia ter que admitir. Claro que dá. Você certamente vai acabar ficando uma mulher entediada e blasé. Até lá. Aproveite o desfile no seu carro de ouro. Só espero que não chegue numa rua onde colocaram um sinal proibido passar. Ah, não seja estúpida. Lord Windlesham entrou. Joana está me insultando há horas. Queixou-se Lynette. Pura inveja, minha cara. Disse Joana, retirando-se sem maiores explicações. Ela havia notado ar de preciso falar com ela a sós de Windlesham. Como é, Lynette? Chegou a uma decisão? Será que eu estou sendo grosseira? O que eu acho é que, se não tenho absoluta certeza, devo responder não. Não diga mais nada, interrompeu ele. Você tem tempo para pensar. O tempo que quiser. Mas acho que sabe que seremos felizes juntos. É que eu estou me divertindo tanto, explicou Lynette quase pedindo desculpas. Especialmente nesta casa. Quero transformar Woodhau numa casa de campo ideal. Está ficando boa, não acha? É, está linda, bem planejada, perfeita. Eu acho você muito inteligente, Lynette. Depois de uma ligeira pausa, Windlesham acrescentou. Você vai gostar de Shaltonbury, não vai? Precisa ser modernizada, mas você já tem tanta prática que vai se divertir ainda mais. Mas acho Shaltonbury divina. Ela falou com entusiasmo, mas sentiu um ligeiro arrepio. Uma nota falsa havia soado, perturbando a harmonia daquele momento. Ela não tentou analisar o sentimento, mas um pouco depois, quando Windlesham havia partido, tentou pesquisar o que acontecera. Shaltonbury era isto. Ela não gostou de ouvir falar em Shaltonbury. Por quê? Era um lugar famoso onde os antepassados de Windlesham viveram desde o reinado de Elizabeth I, um dos títulos de nobreza mais cobiçados da Inglaterra. É claro que ele não podia levar Woodhull a sério se colocasse em comparação com Shaltonbury. Mas para ela, esta casa tinha nascido do seu próprio esforço. E, de certa maneira, se ela casasse com Windlesham, para que eles iriam ter dois castelos no campo? E, naturalmente, ela teria que abrir mão de Woodhull. Ela, Lynette Rideway, deixaria de existir. Passaria a ser a condessa de Windlesham, levando um vultoso dote para Shaltonbury. Seria uma princesa com sorte, não mais uma rainha. Estou sendo idiota, pensou Lynette. Mas a odiosa ideia de abandonar Woodhull persistia. Outra coisa também a amolava, a voz de Jack protestando. Eu morro se não puder casar com ele. Morro, morro. Tão incisiva, tão forte. Será que ela se sentia assim em relação a Windlesham? Claro que não. Talvez fosse incapaz de amar com esta intensidade. Devia ser maravilhoso poder amar com esta paixão. Um carro parou perto da entrada. Lynette tentou sair da depressão. Devem ser Jack e o noivo, pensou. Preciso descer para recebê-los. Lynette, gritou Jack e correndo para ela. Este é Simon. Simon, esta é Lynette, a mulher mais maravilhosa do mundo. Lynette viu um rapaz alto, forte, de olhos escuros, cabelos castanhos encaracolados, queixo quadrado e um sorriso cativante, simples e infantil. Estendeu a mão, sentiu um aperto caloroso e firme e gostou do jeito encantado com que Simon olhou para ela. Jack tinha lhe dito que ela era maravilhosa, mas Simon não esperava por isto. Um forte sentimento de sensualidade invadiu Lynette. A casa não é linda? Perguntou Jack. Entre, Simon, e venha conhecer a propriedade. Assim que entraram, Lynette pensou. Estou tão feliz, tão feliz. Gostei tanto do novo noivo de Jack. Tanto. Em seguida, sentiu um nó na garganta, um aperto no coração. Que sorte teve Jack, pensou. Oito. Tim Allerton espreguiçou-se na cadeira de Vimy e bocejou olhando para o mar. Em seguida, olhou para a mãe. A senhora Allerton era uma bela senhora cinquentona de cabelos brancos. Tentava disfarçar o afeto profundo que sentia pelo filho, assumindo uma expressão severa. Até os estranhos percebiam a falsidade desta atitude. A senhora gosta mesmo de Mallorca? Bem, respondeu a senhora Allerton, pelo menos é barato. E úmido, comentou Tim, sentindo um calafrio. Ameaçado de tuberculose, anos atrás, ele era um jovem magro, moreno e franzimo. A boca suave, os olhos tristes e o queixo indefinido, mãos finas e delicadas. Tim dava a entender que escrevia, mas não era considerado bom tom perguntar se estava escrevendo alguma novela. Em que está pensando, Tim? Perguntou a senhora Allerton, desconfiada. Ah, no Egito, respondeu o filho, sorrindo. No Egito? Onde existe calor, mamãe. As areias douradas do Nilo. Eu gostaria de navegar por este rio, você não? Claro que gostaria, respondeu a senhora Allerton secamente. Mas o Egito é caro, não é para a gente que tem que pensar duas vezes antes de abrir a bolsa. Tim riu, levantou-se e espreguiçou-se novamente. De repente, parecia desperto e alegre. Eu financio a viagem. Sim, minha querida, eu tive sorte na bolsa. Recebi a notícia hoje de manhã. Esta manhã? Como se você só recebeu uma carta e... Ela mordeu o lábio. Tim, por um momento, não sabia se devia ficar alegre ou zangado. Optou pela primeira solução. De Joana, concluiu friamente. A senhora tem razão, mamãe. Se quisesse, poderia abrir uma agência de detetives. Até Hercule Poirot deveria tomar aulas com você. A senhora Allerton pareceu zangada com o comentário. Acontece que reconhecia a letra. E sabia que não era da financeira? Tem razão. Para dizer a verdade, foi ontem que eu recebi a notícia. A letra de Joana é realmente inconfundível. Parece uma aranha embriagada ocupando o envelope inteiro. O que conta a ela? Alguma novidade? A senhora Allerton tentou manter a voz calma. A amizade do filho com a prima em segundo grau, Joana Southwood, sempre a irritara. Apesar de ela ter certeza de que não estavam apaixonados, mesmo assim pairava uma dúvida. Nenhum dos dois manifestar em tempo algum um interesse maior um pelo outro, pois parecia que a relação se baseava nos mexericos e nos amigos em comum. Tim sentia-se também atraído pelos comentários cáusticos da prima sobre as coisas e as pessoas. A senhora Allerton sentia-se sempre incomodada com a presença de Joana junto do filho por causa de um sentimento maternal estranho, difícil de definir. Talvez por se sentir relegada a um segundo plano, uma vez que os dois, mãe e filho, se davam às mil maravilhas. Geralmente, quando os primos se encontravam, ela sentia-se como uma intrusa. Paravam de falar se ela entrava na sala e, quando retomavam a conversa, a incluíam quase por obrigação. Decididamente, a senhora Allerton não gostava de Joana, achava-a falsa, superficial e esnobe. Para responder a pergunta da mãe, Tim tirou do bolso uma carta e releu-a rapidamente. Nada de novo. Os Deveniches estão se separando. O velho Mountie foi preso por estar dirigindo bêbado e... E o Inglisram embarcou para o Canadá. Parece que ficou desapontado quando levou um fora de Lynette e Rideway, que resolveu casar com o administrador da sua propriedade. Que esquisito! Deve ser um homem muito interessante, não é? Não, parece que não. É da família Doyle de Devonshire. Pobre, é claro. E ainda por cima, noivo da melhor amiga de Lynette. Enfim, uma grande mexida. Uma história muito esquisita, comentou a senhora Allerton. Tim olhou para a mãe com ternura. A senhora é muito quadrada, mamãe. Eu sei que não aprova casamento com o marido de amigas e coisas assim. Antigamente tínhamos princípios, retrucou ela. O que era muito bom. Hoje em dia, cada um faz o que quer e... Veja a confusão. Por isso, Lynette vai casar com o próprio administrador. Eu acho horrível e de mau gosto. Tim piscou os olhos para a mãe. Não se aborreça, minha cara. No fundo, eu concordo com a senhora. Eu nunca tirei noiva ou mulher de qualquer amigo meu. Você não faria isso. Eu o eduquei segundo os meus princípios. Então, não tenho do que me gabar. Tim sorriu para ela, provocando-a enquanto dobrava a carta. As outras cartas ele lê integralmente para mim. Só as de Joana é que ele seleciona os parágrafos, pensou a senhora Allerton com amargura. Joana tem se divertido muito? Perguntou ela, tentando dissipar os maus pensamentos que fazia sobre a sobrinha. Ah, mais ou menos. E está pensando em abrir uma loja de frios em Mayfair. Ela sempre se queixa de não ter dinheiro, disse a senhora Allerton com uma ponta de despeito. Mas não para em casa e gasta uma fortuna em roupas. Tem vestidos maravilhosos. Vai ver que ela não paga por eles, aventou Tim. Não, mamãe. Eu não estou sugerindo que ela viva do dinheiro dos amantes. Estou imaginando que ela dê uns calotes. A senhora Allerton suspirou. Ah, eu não sei como alguém consegue viver dessa maneira. É um dom como outro qualquer, respondeu Tim. Basta querer as coisas, não ter senso de medida e ir em frente. Crédito sempre se arranja. Para acabar na falência sendo processado como o velho George Wood. A senhora tem pena dele só porque ele a chamou de Botão de Rosa em 1879, naquele baile. Hum, nesse ano eu nem era nascida. Sir George era um homem educado, coisa rara hoje em dia. Eu já ouvi contar umas histórias muito engraçadas sobre ele. Você e Joana falam de todo o mundo sem medir as consequências. O importante é que seja engraçado. Tim ergueu as sobrancelhas. Mamãe, não se exalte tanto. Eu não sabia que a senhora gostava tanto de Sir George. Você não imagina como ele ficou abalado quando teve que vender Woodhau. Tim refreou um amul de escárnio. Eu sei que Lynette convidou-o para visitar a casa depois da reforma e ele recusou. Mas é claro, se ela tivesse um pouco de tato não teria convidado. ainda por cima vive falando mal dela, prosseguiu Tim. Não a perdoa por ter dado um preço tão alto por aquela ruína. Ponha-se no lugar dele, disse a senhora Allerton. Ah, eu não consigo, disse Tim. O que adianta viver no passado? Apegar-se ao que não é mais seu? O que você acha que ele deveria fazer, então? Tim deu de ombros. Ah, aventurar-se, tentar reconquistar a fortuna perdida? Usar a cabeça. Negociar na bolsa? E por que não? E se perdesse? Quem está sendo sem tato agora? riu Tim, sentando-se perto da mãe. Que me diz do Egito, hein, mamãe? Bem. Então está resolvido, interrompeu Tim. Nós sempre tivemos vontade de ir, portanto, eis a oportunidade. Quando você acha que devemos partir? O mês que vem. janeiro é a melhor época. Neste ínterim vamos gozar da agradável companhia dos hóspedes deste hotel. Tim, repreendeu a senhora Allerton, não seja maldoso. Você vai me desculpar, mas eu prometi à senhora Leach que você a acompanharia até a delegacia de polícia. Ela não entende uma palavra de espanhol. Tim fez uma careta. Ah, e ainda é aquela história do anel de rubi? Ela continua insistindo que foi roubado? Ah, eu vou, mas eu acho que é perder tempo. Ela vai colocar a pobre arrumadeira em apuros. Lembro-me bem daquele dia em que ela foi ao banho de mar com o tal anel. Deve ter saído do dedo sem que ela percebesse. Mas ela tem certeza de que o deixou na penteadeira. Deixou nada. Eu vi. Aquela mulher, mamãe, é uma idiota. só ir ao banho de mar em dezembro dizendo que a água está quente só porque surgiu um solzinho. Falendo mais, uma gorda daquelas não devia se enfiar num maiô. Ficou renda. Acho que eu devia parar de tomar banho de mar, disse a senhora Allerton baixinho. Tim deu uma gargalhada. Mas você tem um corpo maravilhoso, a senhora Allerton respondeu um suspiro. Pena que não haja gente jovem aqui para você poder conversar. Tim sacudiu a cabeça. Eu não sinto falta de gente quando estou ao seu lado. Mas você não gostaria de que Joana estivesse aqui? Não, respondeu ele firmemente. A senhora se engana. Joana me diverte, mas, na realidade, ela me irrita. Eu agradeço aos céus ela não estar aqui. Ela não me faz a menor falta. Tim debruçou-se sob a poltrona da mãe. Nove. Num luxuoso apartamento em Nova York, em frente ao Central Park, a senhora Robson exclamou. Que sorte! Cornélia, você é uma menina de sorte. Cornélia Robson corou de satisfação. Era uma menina grande, desajeitada, com enormes olhos de cachorro São Bernardo. Será maravilhoso, disse ela. A velha senhorita Van Schuyler inclinou a cabeça, assumindo uma atitude de contentamento bem magnânimo por poder proporcionar tanta alegria a uma parente pobre. Uma viagem à Europa, suspirou Cornélia. Sempre foi meu sonho e agora vai se tornar realidade. A senhora Bowies, como sempre, irá comigo, disse a senhorita Van Schuyler. Mas como companhia eu a considero um tanto monótona. Cornélia, no entanto, poderá ser de muita utilidade para mim. Eu adoraria ir, prima Marie, disse Cornélia obedientemente. Então, estamos combinadas, sentenciou a senhorita Van Schuyler. Agora vá chamar a senhorita Bowies e diga a ela para providenciar minha gemada. Cornélia retirou-se. Que bondade sua, Marie, disse a senhora Robson. Sei que Cornélia ressente-se por não podermos mais frequentar os mesmos lugares ou conviver com os mesmos amigos. Mas você sabe a situação em que ficamos depois que Ned morreu. Mas eu estou alegríssima em poder levá-la, replicou a senhorita Van Schuyler. Cornélia sempre foi uma menina jeitosa, prestativa e boa. Não é egoísta como a maioria dos jovens de hoje. A senhora Robson levantou-se e beijou o rosto enrugado e amarelo da prima. Estou tão grata a você, murmurou. Na escada, a senhora Robson encontrou uma moça alta com ar de eficiente que vinha trazendo uma gemada. Então, senhorita Bowies, de partida para a Europa? Claro, senhora Robson. Que viagem maravilhosa! É, eu espero que esta também seja boa. A senhorita já esteve lá? Sim, eu fui a Paris com a senhorita Van Schuyler o ano passado, mas não conheço ainda o Egito. A senhora Robson pareceu hesitar. Eu espero que tudo corra bem, disse num tom de voz mais baixo. Claro que correrá, respondeu a senhorita Bowies num tom mais alto. Eu sempre tomo conta de tudo, de maneira que não precisa se preocupar. A senhora Robson desceu os degraus depressa. A sombra da dúvida turvava seu semblante aparentemente calmo. 10. O senhor Andrew Pennington examinava sua correspondência pessoal no escritório. Num acesso de ódio, esmurrou a escrivaninha e apertou o botão do ditafone. Uma bonita secretária apareceu imediatamente. Chame o senhor Rockford aqui. Sim, senhor. Poucos minutos depois aparecia o senhor Sterndale Rockford, sócio de Pennington. Os dois até se pareciam fisicamente, altos, cabelos grisalhos, rostos vermelhos e bem escanhoados. O que há, Pennington? Pennington levantou os olhos. Lina te casou, O quê? Você ouviu muito bem. Lynette Rightway casou-se. Como? Quando? E por que não nos avisou? Pennington deu uma olhada no calendário. Quando escreveu esta carta ainda não estava casada. Casou-se hoje de manhã, dia quatro. Rockford jogou-se numa cadeira. Oh, puxa, sem avisar assim, quem é o homem? Pennington voltou os olhos para a carta. Simon Doyle. Quem é? O que faz? Você o conhece? Eu não sei. Ela também não esclarece. Aliás, a história toda me parece muito confusa. Ah, mas não importa. O principal, e o pior, é que ela está casada. Os dois se entreolharam. Ah, precisamos agir com cuidado, disse baixo Rockford. O que podemos fazer? Eu é que pergunto. Você tem alguma ideia? Perguntou Rockford, depois de uma pequena pausa. Ah, um navio saiu hoje para a Europa. Onde nós poderia embarcar? Sugeriu Pennington. Está louco? Para quê? Ah, esses advogados ingleses. Que tem eles com a história? Não vá dizer que temos que nos meter com eles. Eu não estou dizendo que eu ou você devemos ir à Inglaterra. E devemos ir para onde, então? Pennington alisou a carta com os dedos. Lynette vai passar a lua de mel no Egito. Deverá ficar por lá um mês e pouco. Egito? Rockford pensou por um instante. Em seguida olhou para o sócio. Egito? Repetiu. Você acha? Sim, um encontro casual como se fosse uma coincidência. Lynette e o marido. Ela não é boba, admoestou Rockford. Mas também não é tão esperta assim, afirmou Pennington. Os dois se entreolharam novamente. Ah, muito bem, concordou Rockford. Pennington olhou para o relógio. Vamos tirar a sorte para ver quem vai. Você vai, disse Rockford. sempre se deu melhor com ela. Tio Andrew, não é assim que ela o chama? Maxillard Pennington enrijeceu. Eu espero ser capaz de conseguir, murmurou. Tem que ser capaz, disse Rockford. A situação está negra. Onze William Carmichael dirigiu-se ao rapaz que lhe abrira a porta. Chame o Sr. Jim, por favor. Jim Van Torp entrou indagando com o olhar o tio. Este limitou-se a grunir. Muito bem, disse. O senhor chamou? Dê uma olhada nisto, por favor. O rapaz sentou-se e apanhou uma pilha de papéis. O velho observou. Então, perguntou, eu acho esquisito, sentenciou o rapaz. Novo grunhido do diretor da firma Carmichael, Rand and Carmichael. Jim Van Torp releu a carta recém-chegada do Egito. Parece maldade escrever uma carta comercial num dia como hoje. Passamos uma semana em Manor House e depois fomos ao Fayum. Amanhã subiremos o Nilo em direção a Luxor e a Suan e iremos talvez até Carton. Na agência de viagens hoje de manhã encontramos por acaso com Andrew Pennington, meu curador americano, que se não me engano o senhor conheceu há alguns anos. Não sabia que ele estava no Egito e ele não sabia que eu estava casada. Deve ter desencontrado da carta que eu enviei comunicando meu casamento. Por coincidência ele também vai seguir na mesma excursão. Obrigada por tudo que fizeram por mim e Jim ia virar a página quando foi interrompido pelo senhor Carmichael. É só o que interessa. O que acha? O sobrinho refletiu uns instantes. É, bem, para começar eu acho que não foi coincidência. O tio meneou a cabeça concordando. Quer ir ao Egito? Perguntou. O senhor acha aconselhável? Não temos tempo a perder, meu caro. Mas por que logo eu? Use a cabeça, meu rapaz. Lynette Rideway não o conhece. Pennington também não. Se tomar um avião agora, amanhã de noite estará lá. Eu não gosto desta história, titio. Como devo agir quando chegar lá? Use os olhos, as orelhas e a cabeça, se ainda estiver com ela. E se for necessário, haja. Eu não gosto. Eu sei que não. mas precisa ir. Acha mesmo? Insistiu o sobrinho. Se quer minha opinião sincera, respondeu o tio. Eu não vejo outra saída. Doze. A senhora Otterborn endireitou o turbante de fazenda indiana com impaciência. Não vejo porque não devemos ir ao Egito. Estou cansada de Jerusalém. A filha não se deu o trabalho de responder. Ao menos podia dizer alguma coisa, disse a velha. Rosalie Otterborn estava ocupada em examinar um retrato no jornal. A senhora Simon Doyle, famosa beleza internacional, Ney Lynette Rideway e seu marido passando as férias no Egito. Quer mesmo ir ao Egito, mamãe? Claro que quero, respondeu zangada a senhora Otterborn. Não fui bem tratada aqui neste hotel. Minha presença aqui já seria suficiente propaganda para eles. Deviam até me dar um desconto na diária. Aliás, quando toquei no assunto, eles se fizeram de desentendidos. por isso eu disse tudo o que pensava. Ai, um lugar não é tão diferente do outro, suspirou a garota. Gostaria de ir logo para lá. Esta manhã, continuou a senhora Otterborn, o gerente teve a audácia de dizer que todos os quartos estavam reservados e que nós só poderíamos ficar mais dois dias. Então teríamos que sair de qualquer maneira? Eu não vejo porquê. Eu estou disposta a lutar por meus direitos. O melhor é irmos mesmo para o Egito. No fundo, é tudo igual. Não é caso de vida ou morte, disse a senhora Otterborn. Ela, porém, estava enganada. Era um caso de vida ou de morte. Mas ainda era cedo demais para se saber. A senhora Alerton e o filho estavam sentados no terraço do hotel Catarata, em Açuan. Observavam calmamente os transeuntes. veja, Hercule Poirot, detetive, disse a senhora Alerton. Parece um anão, comentou o filho. É mesmo, concordou a senhora Alerton. O que será que ele anda fazendo por aqui? Perguntou Tim, enquanto via desaparecer o homenzinho de calças brancas, acompanhado por uma moça alta e magra. Meu querido, não precisa ficar tão interessado, disse a senhora Alerton, rindo. Por que será que os homens gostam tanto de crimes? Eu, por exemplo, detesto novelas policiais. Porém, eu não creio que Monsier Poirot esteja aqui a trabalho. Já deve ter ganho muito dinheiro e deve estar passeando. Com a moça mais bonita da redondeza? A senhora Alerton examinou judiciosamente Poirot e a companheira enquanto desapareciam pela rua. A moça era realmente bem mais alta do que Poirot e movia-se com um garbo e uma elegância de chamar atenção. Creio que ela é realmente bonita, disse a senhora Alerton olhando rapidamente para Tim. Como ela previu, o filho mordeu a isca. Bonita é apelido. Pena que esteja com a cara tão amarrada. Ah, talvez esteja aborrecida, meu bem. Não me parece uma pessoa muito agradável, mas que é bonita, lá isso é. Rosalie Otterborn continuava a caminhar ao lado de Poirot rodopiando com os dedos o cabo da sombrinha fechada. Como Tim comentara com a mãe, Rosalie realmente estava de mau humor. Andava com as sobrancelhas franzidas e a boca apertada entre os dentes. Dobraram a esquina do hotel e dirigiram-se para um parque. Poirot conversava animadamente e ao contrário da companheira estava de excelente humor. Usava um terno de seda branca, um chapéu panamá e uma bengala com cabo de âmbar. Encantam-me, dizia ele, as pedras negras do elefantino, o sol, os barquinhos no rio, como é bom viver. Poirot fez uma ligeira pausa. Creio que a senhorita não seja da mesma opinião, acrescentou. Não é bem isso, retrucou Rosalie. Acho a sua um lugar mórbido. O hotel está quase vazio e a maioria dos hóspedes deve ter pelo menos uns cem anos. Ela calou-se mordendo os lábios. Os olhos de Poirot brilharam. É verdade que estou mais para lá do que para cá. Eu não me referi ao senhor, disse a moça. Peço desculpas por ter sido tão grosseira. Ah, não tem do que se desculpar. Eu acho natural que prefira amigos da sua idade. Eu creio que há um rapaz pelo menos. Há aquele que vive grudado na saia da mãe? Por incrível que pareça prefiro ela. o filho tem um artão pedante. Poirot sorriu. Então parece comigo? Eu não acho. Ela pareceu não tomar muito conhecimento da pergunta de Poirot mas este não se incomodou. Meu melhor amigo me considera pedante. Prosseguiu ele sorrindo. Creio replicou Rosalie que o senhor tem uma certa razão para ser pedante. infelizmente não me interesso por crimes. Eu estou satisfeito em saber que a senhorita não esconde algum segredo inconfessável. Ela olhou para ele como se tivesse levado um choque. Poirot porém não pareceu tomar conhecimento da reação de Rosalie. Sua mãe não almoçou conosco hoje. Por acaso estará indisposta? Não se dá bem com o clima respondeu Rosalie. Não vejo a hora de voltarmos para casa. E estaremos juntos na excursão para o A de Rafa e a segunda catarata? Sim. Neste momento os dois emergiam da reconfortante sombra do parque e entraram na estrada que bordeja o rio. Cinco vendedores de contas, dois vendedores de cartões postais, três vendedores de escaravelhos de plástico, dois meninos com suas charretes e alguns mendigos cercaram o casal. Quer conta, senhor? Maravilhosas e baratas. Moça, compre um escaravelho. Olhe, foi da grande rainha. Dá sorte. Quer uma pedra preciosa? Quer andar de charrete? Este burrinho é muito bom. Chama-se uísque com soda. Quer visitar as pedreiras? Não vá nesta charrete. Venha comigo. Quer um cartão postal? É tão barato. Veja que beleza. Que tal um pedaço de marfim? Só custa dez piastras. Que tal um passeio de barco? Ou preferem voltar para o hotel de charrete? Hercule Poirot fez uns gestos vagos como se estivesse espantando umas moscas incômodas. Quanto a Rosalie limitou-se a sorrir vagamente atravessando a massa de pedintes como uma sonâmbula. A melhor coisa é fingir-se de surda e muda, comentou ela. Os dois seguiram o seu caminho ignorando os vendedores. Os mais persistentes ainda insistiam enquanto que os outros resolveram atacar novas vítimas. Pouco depois, Poirot e Rosalie chegaram à zona comercial e distraídamente examinaram algumas lojas. Numa delas, Rosalie tirou da bolsa um rolo de filmes e entregou a um vendedor. Em seguida voltaram para as margens do Nilo. Um barco a vapor deslizava sobre o rio e os dois ficaram parados observando os passageiros. — E está bem cheio, comentou Rosalie, virando o rosto e quase dando de encontro com Tim Allerton, que se encaminhava para eles como se estivesse correndo. Poirot e Rosalie ficaram parados aguardando um comentário de Tim. — Como sempre muita gente, disse ele apontando para os passageiros que desembarcavam. — E como sempre horrendo, acrescentou Rosalie com uma careta. Os três assumiram aquele ar de superioridade que os veteranos tomam diante dos calouros da universidade. Afinal, já eram velhos turistas. — Vejam! exclamou Tim, abanando os braços. — Vejam só! É Linete Rideway! Se Poirot não pareceu tomar conhecimento da recém-chegada, o mesmo não aconteceu com Rosalie, que imediatamente debruçou seu esbelto corpo na murada perguntando. — Onde? Onde? É aquela de branco? — Sim, aqui está com um sujeito alto. Deve ser o marido. Só não consigo é lembrar-me do nome dele. — Doyle, disse Rosalie. — Simon Doyle, você não leu nos jornais? Dizem que ela nada em dinheiro, não é? — É somente a moça mais rica da Inglaterra, respondeu Tim sorrindo. Os três continuaram observando o desembarque. Poirot olhou interessado para o objeto dos comentários de seus companheiros. — É linda? murmurou. — É, tem gente que tem tudo, disse Rosalie com amargura. Poirot não pôde deixar de notar a estranha expressão no rosto de Rosalie. Lynette Doyle parecia pronta para entrar em cena num musical da Broadway. Possuía a segurança de uma grande atriz acostumada a ser examinada, admirada e ocupar onde quer que estivesse o centro do palco. Percebeu que estava sendo observada, mas não tomou conhecimento. Desceu do barco, sempre representando o papel da bela milionária em lua de mel. Virou-se para o rapaz alto que a acompanhava e murmurou qualquer coisa sorrindo. Ele respondeu e poirou, sem saber porquê, desejou ouvir a voz do rapaz. Simultaneamente os olhos do detetive se iluminaram e as sobrancelhas franziram. O casal passou por ele e Simon Doyle dizia Vamos tentar fazer o possível, meu bem. Podemos ficar uma ou duas semanas, se quiser. O rosto do marido transmitia paixão, ansiedade e talvez um pouco de subserviência. Poirou examinou-o de alto abaixo, os ombros largos, o rosto queimado de sol, os olhos azuis escuros e o sorriso quase infantil. Isto é o que é ter sorte, murmurou Tim, assim que o casal passou. Imaginem só casar com uma herdeira destas, nem adenoides, nem pé chato. Eles parecem tão felizes, disse Rosalie, com uma ponta de inveja. Ah, não é justo, acrescentou ela, tão baixo que Tim não ouviu. Poirou, porém, sempre atento, escutou o comentário, olhou com certa perplexidade para a moça. Preciso apanhar umas encomendas para minha mãe, disse Tim despedindo-se. Poirou e Rosalie continuaram a caminhada até o hotel, recusando com as mãos várias ofertas de condução. Então, não é justo, mademoiselle? Perguntou Poirou gentilmente. Ela enrubeceu furiosa. Eu não sei do que está falando. Eu estou repetindo o que a senhorita murmurou entre dentes agora há pouco. Ela sacudiu os ombros. Acho que é um exagero uma pessoa só ter tudo, dinheiro, beleza e... Amor? Perguntou Poirou. Mas quem sabe ele não casou com ela por causa do dinheiro? O senhor não viu como ele olhava para ela? Eu vi. Eu vi tudo o que podia ser visto, mademoiselle. E também vi algo mais. O quê? Eu vi nela, mademoiselle, olheiras profundas e um ligeiro tremor nas mãos. Rosalie ficou olhando para Poirou. Aonde quer chegar? Eu quero dizer que nem tudo que reluz é ouro. Embora ela seja rica, bela e amada, nem tudo é céu e rosas. Eu sei também que... O quê? Que já ouvi a voz do senhor Doyle em algum lugar, disse Poirou pensativo. Mas não consigo me lembrar de onde. Rosalie pareceu não ouvir o companheiro. Com horrível, horrível. Eu não passo de um animal. Estou louca para rasgar a roupa dela e dar uma bofetada naquele rosto confiante. Eu não passo de uma gata invejosa. Mas ela é tão segura, tão adequada. Poirou espantou-se com o desabafo de Rosalie. Tenez, disse ele sacudindo gentilmente o braço da moça. Você se sentirá melhor depois de ter desabafado. Eu a odeio. Eu nunca detestei ninguém desta maneira. Muito bem. Rosalie olhou para ele desconfiada depois começou a rir. Bien, disse Poirou rindo também. Os dois voltaram para o hotel. Eu preciso achar mamãe, disse Rosalie quando entraram no espaçoso e confortável hall do hotel. Poirou foi para o outro lado do terraço que ficava em frente ao nilo onde à tarde se costumava tomar chá. Olhou o rio por uns instantes e dirigiu-se para o jardim. Algumas pessoas jogavam tênis e Poirou parou para observá-las um momento antes de seguir seu caminho. De repente viu a moça do Chesma Tante. Reconheceu imediatamente pois seu rosto tinha ficado indelevelmente gravado em sua memória. Ela parecia diferente mais magra pálida e abatida talvez pelo sofrimento. Poirou recuou uns passos e ficou examinando-a sem ser visto. Ela sacudiu a cabeça impacientemente enquanto seus olhos obscurecidos por um estranho fogo interno brilhavam triunfantes. Ela olhava para o nilo onde velas brancas deslizavam mansamente. Um rosto e uma voz. Ele lembrou-se dos dois. A moça e a voz do jovem recém-casado. Enquanto Poirou permanecia parado examinando a moça uma nova cena do drama estava prestes a acontecer. Vozes A moça levantou-se. Lynette Doyle e o marido apareceram. Lynette parecia confiante e feliz, livre da tensão de a pouco. A moça avançou dois passos e o casal parou. — Alô, Lynette, disse Jaqueline de Bellefort. — Já chegaram também? Que coincidência nos encontrarmos aqui. Alô, Simon, como vai? Com um pequeno grito, Lynette deu uns passos para trás e Simon Doyle, transtornado pela raiva por um momento, parecia que iria agredir fisicamente Jaqueline. Esta, porém, virou-se de lado como para informar da presença de um estranho. Simon viu Poirot. — Como vai, Jaqueline? Perguntou sem convicção. — Não esperávamos encontrá-la aqui, acrescentou Simon. Jaqueline mostrou os dentes num sorriso diabólico. — Surpresas? Perguntou ela, dando as costas e desaparecendo pelo jardim. Poirot continuou educadamente seu passeio como se não tivesse visto coisa alguma. Ouviu, porém, o seguinte comentário. — Simon! Por Deus, Simon! O que vamos fazer? Com o término do jantar, a maioria dos hóspedes do hotel Catarata dirigiu-se para o terraço. Simon e Lynette Doyle apareceram acompanhados por um senhor americano, alto e distinto, de cabelos grisalhos. Como parecessem hesitar, procurando um lugar agradável para se instalar, Tim Allerton, que estava sentado junto da porta, dirigiu-se a eles. — Talvez a senhora não se lembre de mim, disse Tim. — Sou o primo de Joanna Southwood. — Claro que me lembro. Como vai, Tim Allerton? Permita-me apresentar meu marido. Houve um ligeiro tremor na voz. Seria timidez? — E meu advogado americano, o senhor Andrew Pennington? — Ah, venham conhecer minha mãe, convidou Tim. Pouco depois estavam todos sentados numa das mesas, linete entre Pennington e Tim, que disputavam a atenção da milionária, enquanto a senhora Allerton conversava com Simon. As portas se abriram novamente e a bela figura entre os dois homens teve um momento de tensão, só voltando a relaxar quando viu que se tratava de um estranho homenzinho. — Você não é a única celebridade presente, minha cara? — disse a senhora Allerton. — Este homenzinho que acabou de entrar é Hercule Poirot. A senhora Allerton fez este comentário por tato social, simplesmente para preencher um silêncio um tanto prolongado na conversa. Linete pareceu vivamente impressionada com a informação. — Hercule Poirot? É claro que já ouvi falar dele. Em seguida, Linete mergulhou em seus pensamentos, deixando seus dois acompanhantes mais perdidos do que nunca. Poirot encaminhou-se para o fim do terraço, mas logo foi requisitado. — Sente-se, Monsieur Poirot. A noite está maravilhosa. Poirot obedeceu. — Maui, madame, está realmente linda. Poirot sorriu amavelmente para a senhora Otterborn enquanto observava com descrição seu turbante de jersey e suas joias espalhafatosas. — Quantas personalidades? exclamou a senhora Otterborn na sua voz de contralto queixoso. — Estou certa de que acabaremos saindo nos jornais. Herdeiras, escritores famosos. Ela calou-se com um ar de fingida modéstia. a filha limitou-se a suspirar. — Está escrevendo alguma coisa, madame? Perguntou Poirot. A senhora Otterborn deu um risinho nervoso. — Eu sou muito preguiçosa. Eu preciso me disciplinar. Meu público me aguarda com ansiedade e meu editor me bombardeia com cartas e telegramas diários. A moça mexeu-se impacientemente na cadeira. — Sei que posso confiar no senhor. Estou aqui para assimilar uma certa cor local. Minha próxima novela deverá se chamar Neve no Rosto do Deserto. É um título forte, sugestivo. A neve no deserto derretendo-se com o primeiro sopro de uma paixão. Rosalie levantou-se resmungando qualquer coisa e desapareceu pelo jardim. — Devemos ser fortes, continuou a senhora Otterburn sacudindo o turbante. — Fortes. É este o clima dos meus livros. O que me importa ser banida das bibliotecas públicas. Falo a verdade. Falo de sexo. Ah, senhor Poirot, por que as pessoas têm tanto medo de sexo? Não é a pedra angular do universo? O senhor já leu meus livros? — Infelizmente eu disponho de pouco tempo para ler. — Preciso lhe dar uma cópia de Sob a Figueira. Eu sei que o senhor o entenderá. É cruel, mas é verdadeiro. — Muita bondade sua, madame. Terei imenso prazer em lê-lo. A senhora Otterburn calou-se por um momento e mexeu distraídamente no colar de contas de duas voltas que lhe envolviu o pescoço. Olhou rapidamente para os lados. — Talvez eu dê um pulo no quarto e apanhe um exemplar. — Por favor, por favor, não se incomode. Talvez seja muito tarde, mas não é incômodo algum, disse ela levantando-se. — Gostaria de lhe mostrar o que é, mamãe. De repente, Rosalie estava de volta. — Nada, meu bem. eu ia apanhar um livro para o senhor Poirot. — Sob a figueira? Pode deixar que eu apanho. — Mas você não sabe onde está. — Sei sim. Rosalie dirigiu-se rapidamente para o elevador. — Permita-me dar-lhe os parabéns pela beleza de sua filha, disse Poirot, inclinando-se ligeiramente. — Rosalie? — Ela é realmente muito bonita, mas um tanto severa, senhor Poirot. Não compreende uma doença. Sempre acha que sabe mais do que os outros. Pensa entender melhor meus achates do que eu. Poirot fez um sinal para o garçom. — Gostaria de um licor, madame? Um chartreuse? Um creme de mentes? — A senhora Oderburn sacudiu a cabeça vigorosamente. — Não, não. Eu sou totalmente abistêmia. Eu não bebo outra coisa senão água ou, às vezes, uma limonada. Eu não suporto álcool. — Eu posso pedir, então, uma limonada para a senhora? A senhora Oderburn aceitou e Poirot pediu uma limonada e um beneditino. Rosalie voltou com um livro na mão. — Cá está, disse ela num tom estranhamente apático. — O senhor Poirot acaba de pedir uma limonada para mim. — E a senhorita o que deseja? — Nada. E, como se tivesse percebido a rudeza da resposta, acrescentou. — Nada. Obrigada. Poirot apanhou o livro que a senhora Oderburn lhe estendeu. A ilustração da capa mostrava uma mulher de cabelos louros e unhas pintadas apoiada sobre uma pele de leopardo vestida na tradicional roupagem de Eva. No fundo, uma árvore com folhas de carvalho coberta de enormes e absurdas maçãs. O título Sob a Figueira de Salome Oderborn. Na contracapa, uma torrente elogiosa do editor sobre o livro enfatizando a coragem e o realismo da autora em abordar a vida sexual da mulher moderna. Os adjetivos empregados mais comumente eram destemido, anticonvencional e verdadeiro. — Eu sinto-me honrado, madame. Ao levantar a cabeça, os olhos de Poirot encontraram-se com os de Rosalie. Quase sem querer, o detetive levou um pequeno susto com a expressão de dor e sofrimento da filha da autora. As bebidas chegaram neste momento, aliviando a penosa situação. — A votre santé, madame. Mademoiselle? — Ah, que delícia! murmurou a senhora Oderborn, bebericando a limonada. Um profundo silêncio baixou sobre os três. Limitaram-se a olhar o rio que parecia fantasma agórico sob a luz do luar. As rochas negras brilhavam parecendo monstros pré-históricos deitados sobre as águas. Uma leve brisa soprou e esvaiu-se. O ar parecia carregado de uma ansiosa expectativa. Hercule Poirot voltou seu olhar para os hóspedes do hotel. Estaria enganado? Ou era realmente como se estivessem esperando a entrada da atriz principal no meio do primeiro ato? Neste momento as portas se entreabriram, mas desta vez como se realmente fosse aparecer uma figura importante. Todos pararam de falar e olharam para a porta. Uma morena magra vestida num longo cor de vinho entrou. Parou um instante e em seguida dirigiu-se para uma mesa onde sentou-se sozinha. Não havia nada de especial nisso, mas sem querer esta entrada parecia um efeito teatral para chamar a atenção do espectador. Ora, comentou a senhora Otterburn, jogando a cabeça para trás, esta moça pensa que é alguém. Poirot não respondeu, pois observava atentamente que a moça sentara-se num lugar bem em frente a Lynette Doyle. Pouco depois, Lynette, murmurando umas palavras aos companheiros de mesa, mudou de lugar, sentando-se de costas para a moça de vestido cor de vinho. Alguns minutos depois, a moça levantou-se, cruzou o terraço e sentou-se novamente na direção oposta, isto é, de frente para Lynette. Deixou-se ficar parada, fumando distraídamente, como se estivesse observando a mulher de Simon Doyle, sem se dar conta do que estava fazendo. Pouco depois, voltou-se e saiu, seguida pelo marido. Jaqueline de Bellefort sorriu e, acendendo um outro cigarro, olhou para o nilo adormecido. — Monsieur Poirot? Poirot levantou-se imediatamente. Ele havia ficado no terraço depois que todos os hóspedes tinham se retirado, perdido em meditação, contemplando as pedras negras do rio. Ao ouvir seu nome, foi como se tivesse sido acordado de um sonho, pela voz de uma pessoa culta, segura de si, encantadora e, talvez, um pouco arrogante. Hercule Poirot encarou Lynette Doyle. Ela usava um chalé de veludo vermelho sobre um vestido de cetim branco, e naquele momento lhe pareceu mais bela e imponente do que quando a vira na hora do jantar. — O senhor é Hercule Poirot, não é? perguntou Lynette. Não era propriamente uma pergunta e sim uma confirmação. Há suas ordens, madame. — O senhor talvez me conheça? — Conheço? Eu sei exatamente quem é, senhora. Lynette assentiu com a cabeça como se esperasse por esta resposta. — Quer me acompanhar até a sala de jogo, Monsier Poirot? perguntou num tom autoritário. — Preciso muito falar com o senhor. — Pois não, madame. Ela seguiu na frente acompanhada por Poirot. Quando chegaram ao salão, ela pediu que o detetive fechasse a porta. Em seguida, acomodou-se indicando com um gesto o lugar onde Poirot deveria se sentar. Sem hesitação, Lynette Doyle entrou no assunto. — Já ouvi falar muito sobre o senhor e... sei que é um homem muito inteligente. Acontece que preciso de ajuda e creio que o senhor é a pessoa indicada para este caso. Poirot inclinou a cabeça. — Bondade sua, madame. Acontece que estou de férias e não pretendo me ocupar com caso algum. — Creio que poderemos dar um jeito nisso. Ela falou sem arrogância com a certeza das pessoas que sempre conseguem tudo que querem. — Estou sendo vítima, senhor Poirot, de uma intolerável perseguição. Preciso acabar com isso. Pensei em princípio em ir à polícia, mas meu marido acha que não adiantaria. — Talvez se a senhora fosse mais específica, murmurou Poirot com delicadeza. — Claro, eu vou explicar tudo. Lynette Doyle não hesitava ou titubeava. Sua mente era clara e precisa. Quando se calava um instante, era para poder reformular seu raciocínio e apresentá-lo de forma mais concisa. antes de conhecer meu marido, ele estava noivo da senhorita de Bellefort e por acaso é minha amiga. Meu marido rompeu o noivado com ela. Não eram feitos um para o outro. Ela, infelizmente, não é da mesma opinião. Eu sinto muito, mas foi o que aconteceu. Ela fez uma série de ameaças nas quais não prestei a mínima atenção e devo dizer para bem da verdade, nem tentou realizá-las. Preferiu simplesmente nos seguir aonde quer que estejamos. Oiro ergueu as sobrancelhas. Ah, uma estranha vingança. Não só estranha, como ridícula e irritante. Linet mordeu o lábio inferior. Eu posso imaginar. A senhora, segundo me disseram, e está em viagem de lua de mel? Sim. Primeiro fomos a Veneza. Ela estava lá, hospedada no Daniele. Pensei que fosse uma coincidência, um tanto embaraçosa, é verdade, mas sem maiores consequências. Mais tarde a encontramos no barco indo para Brindisi. Pensamos que ela estava a caminho da Palestina, mas nos enganamos. Assim que chegamos ao Egito, ela já estava esperando por nós. Oiro meneou a cabeça. E agora? Perguntou. Subimos o nilo de barco. Eu esperava encontrá-la a bordo. Quando não a vi, imaginei que tivesse desistido de ser tão infantil. Mas assim que chegamos aqui, a encontramos. Oiro olhou para Linet e percebeu que apesar da calma aparente da moça, suas mãos estavam crispadas sobre a mesa. a senhora teme que isto se prolongue indefinidamente? Claro! Tudo isto é completamente estúpido. Jaqueline está se comportando como uma idiota. Pensei que ela tivesse mais orgulho, mais dignidade. Há ocasiões, madame, que o orgulho e a dignidade desaparecem, submersas por emoções mais fortes. Eu creio que tem razão, concordou Linet impaciente. Mas o que ela espera conseguir com isso? Eu não creio que seja uma questão de conseguir coisa alguma, respondeu Poirot. Esta frase pareceu desagradar, Linet. O senhor tem razão. Não vem ao caso uma discussão sobre as intenções dela? O ponto crucial da questão é como acabar com isso? E qual seria a sua sugestão, madame? Perguntou Poirot. Bem, certamente nem eu nem meu marido podemos continuar sendo vítimas deste tipo de perseguição. Deve haver alguma medida legal contra isto? Poirot olhou para Linet pensativo. Ela os ameaçou em público? Usou termos insultuosos? Tentou agredi-la fisicamente? Não. Neste caso, madame, eu não vejo o que possa fazer. Se a moça em questão pode viajar e se por acaso o senhor e seu marido se encontram no mesmo lugar, e bien, o mundo é livre. Não é o caso de ela querer entrar na sua vida particular, pois sempre se encontram em público, não é? O senhor quer dizer que não se pode fazer coisa alguma? Perguntou Linet indignada. Nada, respondeu Poirot placidamente. Uma vez que a senhorita de Bellefort não está cometendo ilegalidade alguma. Mas é irritante, intolerável mesmo. Compreendo seu problema, madame, principalmente porque não creio que esteja acostumada a suportar reveses. Linet pareceu irritada. Deve haver alguma saída, murmurou. Poirot deu de ombros. A senhora pode partir para outros lugares, sugeriu. E ela me seguirá? Possivelmente. É um absurdo. Eu também acho. Além do mais, por que devo partir? Como se... Como se... Linet calou-se. Exatamente, madame. Como se... É este o ponto crucial, não é? Ela levantou a cabeça e encarou-o. O que quer dizer? Por que se incomoda tanto com isso? Perguntou Poirot no outro tom, debruçando-se sobre a mesa. Porque... Ora, por ser irritante, já disse. Poirot sacudiu a cabeça. Mas não é só por isso. Como assim? Poirot recostou-se no espaldar da cadeira e cruzou os braços. Ecute, madame, disse ele num tom impessoal. Uma pequena história. Há um ou dois meses, enquanto eu jantava num restaurante em Londres, escutei a conversa de um casal, aparentemente feliz e apaixonado. Os dois discutiam os planos para o futuro. Eu não pude deixar de escutá-los, uma vez que estávamos muito próximos. O homem de costas para mim e a moça bem na minha frente. Observei seu rosto intenso. Era o rosto de uma mulher totalmente apaixonada, corpo e alma. Era uma moça que custa se apaixonar, mas quando o faz, transforma isto numa questão de vida ou de morte. Parece que os dois estavam noivos e combinavam algo sobre a lua de mel no Egito. Então, perguntou Linnett, isso há dois meses, prosseguiu Poirot, mas não consegui esquecer o rosto da moça. Lembro-me também da voz do rapaz. Como a senhora pode imaginar, foi aqui no Egito que revi aquele rosto e escutei novamente aquela voz. O rapaz realmente estava em lua de mel, mas com outra mulher. E daí, já não lhe expliquei o que aconteceu? Perguntou Linnett, irritada. Sim. E então? A moça do restaurante referiu-se a uma grande amiga, protestando que esta nunca a desapontaria. Acho que a senhora era esta amiga. já lhe disse que fomos amigas, disse Linnett enrubecendo. E ela confiava na senhora? Sim, respondeu Linnett hesitante. Mas foi tudo tão repentino que não pudemos evitar. Realmente essas coisas acontecem, madame. A senhora pertence à igreja anglicana? Sim, respondeu Linnett espantada. Então já deve ter ouvido vários trechos da bíblia durante os serviços religiosos. Eu não sei se se recorda a história do rei Davi, do pastor rico que tinha muitos rebanhos e do pobre que só possuía uma ovelha. Lembra-se de que mesmo assim o pastor rico tirou esta ovelha do pobre? Não foi mais ou menos o que aconteceu com ela? Linnett retezou-se, seus olhos faliscaram. Estou entendendo muito bem aonde o senhor quer chegar, Monsier Poirot. Para falarmos francamente, o senhor acha que eu roubei o noivo da minha melhor amiga. Sob o ponto de vista sentimental oide, tão a gosto das pessoas da sua geração, talvez seja verdade. Acontece que a realidade é outra. Não nego que Jack estivesse loucamente apaixonada por Simon. Porém, a recíproca não era verdadeira. Simon gostava dela, mas creio que mesmo antes de me conhecer, já suspeitava de que havia cometido um grande erro em ficar noivo. Reencare os fatos, senhor Poirot. O que deveria fazer Simon quando descobriu que me amava? Manter heroicamente sua posição? Casar com ela, arruinando desta maneira três vidas? Pois duvido que ele a fizesse feliz nessas circunstâncias. é claro que se ele já estivesse casado com Jack quando me conheceu, aí então concordo que deveria continuar com ela. E mesmo assim não posso garantir que seria a melhor solução. Um noivado não é um compromisso inalterável. Um erro de julgamento, se corrigido em tempo, é melhor do que um casamento desastroso. Concordo que não deve ter sido fácil para Jack. sinto muito, mas não posso ajudá-la. O que aconteceu foi inevitável. Foi mesmo? Como assim? Tudo que a senhora disse é muito lógico e racional, mas não explica uma coisa? O que? A sua atitude, madame. A senhora poderia estar aborrecida ou com pena da sua amiga. No entanto, reage como se esta perseguição fosse intolerável. Por quê? A única explicação é que se sente culpada. Linnett levantou-se furiosa. Como se atreve? Francamente, Mons. Poirot, creio que o senhor foi longe demais. Não só me atrevo, como vou falar francamente com a senhora. Minha opinião é que a senhora realmente se apaixonou, mas o que a motivou foi o simples fato de poder tirar o noivo de sua amiga. Acho que quando o conheceu sentiu-se atraída por ele e deve ter hesitado na escolha do caminho que deveria seguir. A iniciativa naturalmente partiu da senhora e não do senhor Doyle. A senhora é uma mulher bonita, inteligente e encantadora. Podia conquistá-lo ou não. A diferença entre a senhora e sua amiga é que ela não possuía escolha e estava irremediavelmente apaixonada. A senhora sabia disso e mesmo assim foi em frente. Como o pastor rico da bíblia tirou a única ovelha do pastor pobre. Esse silêncio. Tudo isto não vem ao caso, murmurou Linnity controlando-se. Sei disso. Só estou explicando porque o aparecimento de Jaqueline de Bellefort lhe perturbou tanto, pois apesar dela estar se comportando como uma mulher sem dignidade e sem bril, no fundo a senhora acha que ela tem razão. Não é verdade, o herodeu de ombros. A senhora está se recusando a ser honesta consigo mesma. De forma alguma? Devo acrescentar, madama, que sei que também pode ser generosa e fiel para com os outros. Pelo menos tento, disse Linet, perdendo o ar de impaciência que lhe turbava o rosto. Por isso, o sentimento de ter prejudicado outra pessoa a perturba tanto. Desculpe minha impertinência, mas, no seu caso, o mais importante é o fator psicológico. Supondo que o senhor tenha razão, embora eu discorde, o que posso fazer agora? Não posso alterar o passado? Tenho que enfrentar os problemas do presente. Poirot meneou a cabeça como que concordando. Tem razão? Não se pode voltar ao passado. Precisamos aceitar o presente. Infelizmente, nesses casos, temos também que aceitar as consequências pelos atos cometidos. pedidos. Então não posso fazer alguma coisa? Perguntou Lynette incrédula. A senhora precisa ter coragem. É o único conselho que lhe posso dar. O senhor não poderia falar com Jack e a senhorita de Bellefort? Fazê-la ver a realidade? Poderia e o farei, já que assim deseja. Mas não espere grandes resultados. Eu temo que ela se tornou presa de uma ideia fixa. Mas certamente deve existir uma saída para nós. A senhora poderia voltar para Londres. E mesmo assim creio que Jack viria se instalar em frente à minha casa. Pode ser. Além do mais, acrescentou Lynette, não creio que Simon concorde com esta solução. Como ele está reagindo a tudo isto? Está simplesmente furioso. Moirot fez um gesto de compreensão. O senhor falará com ela? Sim, mas não creio que vá obter grandes resultados. Jack é tão imprevisível, disse Lynette com violência. Não se pode prever o que será capaz de fazer. A senhora refere-se a algumas ameaças? Poderia ser mais clara? Lynette deu de ombros. ameaçou nos matar. Jack tem um temperamento latino. Compreendo. O senhor intercederá por mim? Não, não, respondeu Poirot com firmeza. Farei o possível no interesse de todos humanitariamente. Temos uma situação perigosa e difícil diante de nós. Eu farei o possível para impedir uma desgraça e não creio que obtenha êxito. mas não intercederá por mim? Perguntou Lynette Doyle vagarosamente. Não, madame, respondeu Hercule Poirot. Hercule Poirot encontrou Jacqueline de Bellefort sentada nas pedras às margens do nilo. Ele tinha certeza de que ela não tinha ido dormir e que ele a encontraria perambulando pelas redondezas. mesmo ouvindo um estranho se aproximar ela não mudou de posição. Mademoiselle de Bellefort perguntou Poirot. Posso falar com a senhorita um instante? Jacqueline voltou-se para Poirot com um leve sorriso nos lábios. Claro, respondeu. O senhor é Hercule Poirot, não é? Eu posso adivinhar o que deseja? Vem da parte da senhorita Doyle que certamente o recompensará amplamente pelos seus serviços, caso a missão seja bem-sucedida. Poirot sentou-se. Em parte tem razão, disse ele sorrindo. Acabei de estar com ela, porém não receberei dinheiro algum e nem a estou representando. Ah! Jacqueline pareceu examiná-lo mais atentamente. Por que veio então? Perguntou finalmente. A senhorita já havia me visto antes? Perguntou Poirot. Jacqueline sacudiu a cabeça. Não creio, respondeu. Porém, eu já a conhecia. Sentei meu seu lado no Ches Matante. A senhorita jantava com o senhor Doyle. Uma estranha expressão sombriou o rosto da moça. Lembro-me bem daquela noite. Muitas coisas ocorreram desde então, disse Poirot. É verdade, disse ela num tom áspero e amargo. Como amigo, eu lhe aconselho. Enterre os mortos. Ela pareceu levar um susto. Como assim? Desista do passado e encare o futuro. No que passou, passou. A amargura não vai adiantar coisa alguma. Uma atitude que seria muito conveniente a Lynette. Poirot fez um gesto vago com a mão. No momento não estou pensando nela. Dessina, senhorita. Eu sei que sofreu um rude golpe, mas sua atitude no momento só poderá prolongar este sofrimento. Ela sacudiu a cabeça. O senhor sim, grana. Há momentos em que eu até me divirto. isto é pior ainda, mademoiselle. Ela olhou para Poirot espantada. O senhor não é um tolo e acredito mesmo que queira me ajudar. Volte para casa. Meu senhorito é jovem, inteligente e tem a vida pela frente. Jaqueline sacudiu novamente a cabeça. O senhor não quer ou não pode me entender. Meu mundo é Simon. O amor não é tudo na vida. Só os muito jovens é que acreditam nisso. Ela continuou sacudindo a cabeça. O senhor não pode compreender, disse ela depois de uma ligeira pausa. Sabe de tudo, não? Lynette deve ter contado e, além do mais, nos viu no restaurante. Nós nos amávamos. Eu sei que a senhorita o amava. Ela percebeu pela inflexão de Poirot aonde ele queria chegar. Nos amávamos, repetiu com ênfase. Eu amava Lynette. Era minha melhor amiga. Ela sempre teve tudo o que quis, nunca se privou de coisa alguma. Quando viu Simon, agarrou-o. E ele se deixou agarrar? Jaqueline deu de ombros. Não foi bem assim. Se fosse, eu não estaria aqui. O senhor talvez esteja sugerindo que Simon não valia tanto a pena. Se tivesse casado com Lynette por causa de dinheiro, então o senhor teria razão. Mas não foi isso que aconteceu. Foi muito mais complicado. Existe uma palavra chamada deslumbramento, senhor Poirot. Lynette tinha uma atmosfera em torno de si que só o dinheiro pode tornar possível. Era a rainha, a herdeira com o mundo a seus pés, cobiçada por todos os príncipes. De repente escolhe Simon Doyle. O senhor se espanta que ele a aceite? Ela apontou para o céu e disse Está vendo a lua lá em cima? Portanto, se o sol estivesse brilhando, não seria possível vê-la? Foi o que aconteceu. Eu era lua quando o sol apareceu Simon não pôde mais me ver. Ficou cego e só teve olhos para a límite. Como vê? Continuou Jaqueline depois de um momento de silêncio. Ela tomou conta dele. Dominou como está acostumada a fazer com todos que acertam. Possui tanta segurança que transmite este sentimento aos outros. Simon foi fraco, eu sei, mas ele é um homem muito simples. se Lynette não tivesse aparecido com sua carruagem dourada. Sei que não se apaixonaria por ela se Lynette não o quisesse. Esta é a sua opinião? É a verdade. Ele me amava. Sempre me amará. Mesmo agora? Perguntou Poirot. Ela ia responder, mas se deteve. Olhou para Poirot e enrubeceu. Virou o rosto e baixou a cabeça. Sei, sei que ele agora me odeia. Murmurou ela numa voz abafada. Sim, ele me odeia. Por isso é bom que se cuide. Agarrou uma bolsa de sede e remexeu nervosamente seu conteúdo. Quando estendeu o braço via-se na sua mão uma pistola de cabo de madre pérola que parecia um brinquedo. É linda, não é? Parece um brinquedo, mas é verdadeira. Uma dessas balas é capaz de matar um homem ou uma mulher. E eu sou ótima atiradora, concluiu ela sorrindo. Depois de pequena pausa, acrescentou. Quando eu era pequena, fui com minha mãe para o sul dos Estados Unidos. Meu avô me ensinou a atirar. Era desses velhos que acreditam nas armas, principalmente para resolver questões de honra. Meu pai, por seu lado, lutou vários duelos quando jovem. Era um excelente esgrimista. Certa vez matou um homem por causa de uma mulher. Portanto, Sr. Poeiro, disse Jaqueline olhando o detetive nos olhos, tenho sangue quente nas veias. Quando fui preterida, comprei isto, pois pensava em liquidar um deles. Meu único problema era não poder decidir qual dos dois mereceria maior castigo. A possibilidade de eliminar ambos não me satisfazia. Ninete é corajosa demais e estaria pronta a enfrentar qualquer ameaça física. Resolvi esperar, e quanto mais esperava, mais me divertia. Afinal, não tenho pressa. Aí me veio a ideia de segui-los. Aonde quer que aparecessem, felizes e despreocupados, lá me encontravam. deu ótimos resultados. Atingi o limite em cheio, mais do que qualquer outra coisa que eu pudesse fazer. Ela está transtornada e impotente. Eu, no entanto, mantenho uma atitude delicada e cordial. Não digo sequer uma palavra desagradável. Esta atitude está envenenando a vida deles. Concluiu Jaqueline rindo. Oiro agarrou o braço da moça. Pare! Pare, por favor! Jaqueline olhou para Poirou. O quê? Perguntou em tom de desafio. Peço que pare esta perseguição. Em suma, deixe Línite em paz. É mais do que isso, mademoiselle. Não deixe a maldade penetrar no seu coração. Os lábios de Jaqueline se abriram e um ar de espanto nublou seus olhos. Porque a maldade continuou Poirou gravemente irá morar dentro do seu corpo e não a deixará mais em paz. Jaqueline pareceu hesitar por um instante. Não sei. O senhor não pode me impedir. Gritou ela triunfante. Não, não posso. Admitiu Poirou com tristeza. Mesmo se eu quisesse matá-lo, o senhor não poderia me impedir. só se estivesse disposta a pagar o preço. Jaqueline de Bellefort riu. Eu não tenho medo da morte. O que me resta da vida? Creio que acha errado matar uma pessoa que o ofendeu ou que lhe tirou tudo o que tinha no mundo. Sim, sim, matar é uma ofensa sem perdão. Jaqueline riu novamente. Neste caso deve aprovar meu plano de vingança. Porque enquanto ele funcionar não usarei o revólver. Às vezes tenho medo. Tudo se curva diante de mim e eu quero matá-la. Dar-lhe uma facada ou pressionar minha linda pistola naquela alva testa. Ah! A exclamação espantou Poirot. O que foi, mademoiselle? Ela olhava para as sombras. Alguém estava parado ali. Acho que já desapareceu. Poirot olhou em direção das sombras. Não viu coisa alguma? Estamos sós, mademoiselle, disse Poirot levantando-se. Bem como eu já disse tudo o que pensava. Eu vou me retirar. Jaqueline levantou-se também. O senhor compreendeu. Por que não posso atendê-lo? Perguntou ela num tom de súplica. Poirot sacudiu a cabeça. Não. A senhorita deveria tentar seguir o meu conselho. Existe um momento, como o que ocorreu com sua amiga Linette, em que ela deveria ter se arrependido. Voltado atrás. Como não o fez, lançou-se numa empreitada irreversível. Às vezes, não nos é dada uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade, repetiu Jaqueline baixinho. Ela pensou alguns instantes e, em seguida, meneou a cabeça num gesto de desafio. Boa noite, senhor Poirot. Ele sacudiu a cabeça tristemente e a seguiu até o hotel. Na manhã seguinte, Simon Doyle o encontrou Hercule Poirot saindo para ir à cidade. Bom dia, Monsieur Poirot. Bom dia, senhor Doyle. Incomoda-se que eu o acompanhe? De modo algum. Os dois encaminharam-se para o portão e atravessaram o jardim. Minha mulher me disse que conversou com o senhor ontem à noite, disse Doyle tirando o cachimbo da boca. É verdade. Simon Doyle parecia aborrecido, pois pertencia a este tipo de homens que preferem a ação às palavras e que encontram dificuldade em expressar seus pensamentos. Fiquei satisfeito com uma coisa, prosseguiu ele. O senhor parece que conseguiu convencê-la de que estamos de mãos atadas em relação a esta história. Obviamente não existe impedimento legal que proíba uma pessoa de viajar para os mesmos lugares que as outras, concordou Poirot. Exatamente. Linet, porém, parecia não compreender isso. Simon deu um ligeiro risinho. Foi acostumada a resolver qualquer contratempo, chamando a polícia. Seria bom se tudo fosse resolvido assim, disse Poirot. Depois de uma pequena pausa, Simon enrubeceu. Esta perseguição é infame. Ela não tem culpa. Se quiserem, considerem meu comportamento cafajeste. não posso me queixar. O que não permito é que ela tenha que aguentar esta carga, uma vez que está inocente. Poirot limitou-se a baixar a cabeça. O senhor já conversou com Jack, a senhorita de Bellefort? Sim, sim, conversei. Tentou fazê-la compreender o desatino que está cometendo? Não, francamente não. Simon pareceu de repente possuído por um acesso de fúria. Será que ela não percebe o papelão que está fazendo? Que uma mulher com um mínimo de decência não pode se comportar desta forma? Será possível que Jacqueline não tenha um pouco de orgulho ou de amor próprio? Poirot sacudiu os ombros. Eu acho que ela só pensa na rejeição que sofreu respondeu o detetive. Mesmo isso não justifica um comportamento tão absurdo. Eu confesso que sou culpado por tê-la tratado tão mal. Eu a entenderia melhor se ela nunca mais quisesse me ver ou falar comigo, mas essa mania de andar atrás de nós é tão indecente, se expondo ao escárnio e ao ridículo, além do mais, o que ele espera conseguir com tudo isso. Talvez uma vingança? Ah, estupidez! Seria melhor que ela apelasse para o melodrama. Se ela tentasse, por exemplo, me dar um tiro, isto seria mais de acordo com a personalidade dela? Seria, seria. Ela é explosiva e temperamental. Um momento de raiva é capaz de perder a cabeça. Esta tática de nos seguir, porém, é mais sutil, completou Poirot. Mais inteligente? Doyle olhou para o detetive. O senhor parece não compreender que esta história está enlouquecendo, Lynette. E o senhor também? Simon pareceu surpreso com a pergunta. Eu? Ah, eu só queria poder esganar aquele pescoço. Não está mais apaixonado por ela? Meu caro senhor Poirot, é o mesmo que falar da lua diante do sol. Quando encontrei Lynette, esqueci que Jack existia. Ti ancestro les sá, murmurou Poirot. Como? Eu estava pensando no seu sorriso. Simon enrubeceu. Eu creio que Jack deve ter dito que só casei com Lynette por causa do dinheiro. É mentira! eu não casaria com uma mulher pelo dinheiro dela. O que Jack não compreende é que torna-se difícil para um homem quando uma mulher gosta dele como ela gostava de mim. Ah, é? exclamou Poirot surpreso. Pode parecer uma cafajestada da minha parte, mas Jack gostava mais de mim do que eu dela. O ne que a me et un quise la se ame, resmungou Poirot. Como? O que disse? Ah, bem, um homem não quer uma mulher que o ame demais, disse Simon, desabafando seus sentimentos. Não quer se sentir possuído de corpo e alma. Esta atitude possessiva, ele é meu, estraga tudo. A gente se sente abafado e precisa se libertar. Um homem quer possuir uma mulher, não ser possuído por ela. Simon acendeu um cigarro com as mãos ligeiramente trêmulas. Era assim que o senhor se sentia em relação à Mademoiselle Jackie? Perguntou Poirot. Hã? Simon pareceu surpreso com a pergunta. Ah, sim, sim, é isso mesmo. É claro que ela não se dava conta disso e agora não cabe a mim entrar nesse tipo de conversa. A verdade é que eu estava me sentindo um prisioneiro e quando encontrei Linnett e tudo se transformou, nunca tinha visto alguém mais maravilhosa. Tudo foi tão surpreendente, pois todos se curvavam diante dela como diante de uma rainha e e ela escolheu entre todos um pobre coitado como eu. Concluiu Simon com espanto infantil. Compreendo, disse Poirot. Compreendo. Não compreendo, portanto, porque Jackie não tem mais hombridade, comentou Simon ressentido. Um sorriso aflorou nos lábios de Poirot. Bem, Sr. Doyle, para começar ela não é um homem. O que quero dizer é que ela devia ser mais esportiva. Certos remédios, pior que seja o gosto, têm que ser tomados. Eu reconheço minha culpa, mas o que posso fazer? Seria loucura casar com uma mulher que não amo. E depois do que ela tem feito ultimamente, percebo que escapei de boa em ter me livrado dela. Depois do que ela tem feito, repetiu Poirot pensativo. O senhor tem ideia do que ela ainda será capaz de fazer? Não, não, eu não tenho, respondeu Simon espantado. Sabe que ela anda armada? Eu não creio que ela vá nos matar agora. No começo havia um certo perigo, mas agora acho que já passou desta fase e simplesmente quer nos perseguir com sua presença. Poirot sacudiu os ombros. Talvez o senhor tenha razão, murmurou o detetive duvidoso. Eu estou preocupado com o Lynette, comentou Simon desnecessariamente. Eu sei disso muito bem, disse Poirot. Não estou com medo das atitudes melodramáticas de Jack, mas sim desta perseguição e espionagem que está enlouquecendo, Lynette. Eu vou lhe contar o plano que formulei e gostaria que o senhor me desse algumas sugestões. Para começar, anunciei alto e bom som que vou ficar por aqui uns dez dias. Amanhã, porém, o vapor Karnak sai de Xelau para o A de Ralfa e pretendo conseguir duas passagens com outro nome. Amanhã faremos uma excursão a Filai e a empregada de Lynette levará a bagagem e nós pegaremos o barco em Xelau. Quando Jack descobrir que não voltamos, será tarde demais e já estaremos longe. Ela vai imaginar que fomos para o Cairo e eu posso até dar uma gurgita para que o porteiro diga que esta foi a nossa direção. Caso ela pergunte no departamento turístico, não descobrirá coisa alguma, pois estamos viajando com outros nomes. Que acha da ideia? Está bem formulada, mas e se ela resolver esperar por vocês aqui? Talvez não voltemos. Podemos seguir para Cartoon e depois para Quênia. Eu não creio que ela possa nos seguir pelo mundo inteiro. Chegará o momento em que os problemas financeiros começarão a se tornar um empecilho. Pelo que sei, ela não tem muito dinheiro. Simon olhou para Poirot admirado. Como descobriu? Engraçado, eu ainda não tinha pensado nisso. Jack é muito pobre. E mesmo assim, tem conseguido segui-los até aqui? Simon fez um ar de dúvida. Ela tem uma pequena renda, explicou o rapaz. Umas duzentas libras por ano. Deve ter vendido uma parte do capital para empreender esta viagem. De maneira que chegará um dia em que ela não poderá mais segui-los e que estará arruinada. Sim, concordou Simon, incomodado com as conclusões de Poirot. Já havia pensado nisso? Perguntou o detetive observando Simon atentamente. O que posso fazer? Explodiu Simon. Afinal, o que acho do meu plano? Talvez dê certo. No fundo, não passa de uma retirada. Simon corou. O senhor acha que estamos fugindo? Bem, pode ser, mas eu estou pensando em Lynette. Poirot observou com atenção. Como o senhor disse, é a melhor saída. Mas lembre-se de que Mademoiselle de Bellefort é uma mulher inteligente. Eu sei que um dia teremos que enfrentá-la e resolver esta história. Ela enlouqueceu. É claro, Mondier, disse Poirot. Não vejo por que as mulheres não devam se comportar como seres racionais, protestou Simon. Geralmente o fazem, murmurou Poirot secamente. O que é ainda pior. Também estarei no Karnak. Faz parte do meu itinerário. Simon parecia hesitar. Não está na nossa folha de serviço? E eu não. Poirot dissipou qualquer dúvida imediatamente. Não se preocupe, eu já havia feito meus planos em Londres. Quer dizer que o senhor não vai para onde quer de acordo com a sua vontade? Não seria mais agradável? Talvez, mas para se obter sucesso na vida, precisa se planejar antecipadamente todos os detalhes? Creio que é desta forma que se comportam os grandes criminosos, comentou Simon. Tem razão. Embora um dos crimes mais interessantes que eu desvendei, aliás, um dos mais difíceis, foi cometido num impulso de momento. Talvez o senhor possa nos contar alguns dos seus casos a bordo. não seria bom falar de negócios e eu estou de férias. Não não seria bom falar de negócios e eu estou de férias. Mas seus negócios são tão interessantes, é o que nos disse a senhora Allerton, que está louca para lhe fazer algumas perguntas. A senhora Allerton? Aquela simpática senhora de cabelos grisalhos que viaja com o filho? Sim, ela também estará no Karnak. Ela sabe que é claro que não, respondeu Simon enfático. Ninguém sabe. Parto do princípio de que é melhor não confiar em ninguém. Um bom princípio que sigo sempre que posso, disse Poirot. E quem é aquele senhor alto de cabelos grisalhos que está sempre com vocês? Pennington. Sim. E está viajando junto? Seria um tanto estranho, não é? Principalmente numa lua de mel. É o procurador americano de Lynette. Encontramos com ele por acaso no Cairo. Ah, Vraimã, eu posso fazer uma pergunta? Sua esposa é maior de idade? Simon teve vontade de rir. Ainda não tem 21 anos, mas também não teve que pedir permissão para poder casar. Foi uma grande surpresa para Pennington. Ele havia e a carta comunicando nosso casamento só chegou dois dias depois no escritório dele, de maneira que Pennington não sabia da novidade até nos encontrar. O Carmanic, murmurou Poirot. Foi uma grande surpresa quando o encontramos por acaso no hotel. É realmente uma coincidência. Depois descobrimos que ele ia fazer esta excursão pelo Nilo. Por isso resolvemos nos juntar. Além do mais, foi de certa forma um alívio para mim. Prosseguiu Simon ligeiramente embaraçado. Linnity tem andado tão nervosa, esperando o aparecimento de Jack nos lugares, que quando eu e ela estamos sozinhos não conseguimos falar de outra coisa. Com a presença de Pennington somos forçados a conversar sobre outros assuntos. Sua esposa não falou com ele sobre Jaqueline? maxilar com os dentes. Este assunto não é para ser discutido com estranhos. Além do mais, quando empreendemos esta viagem ao Nilo, pensamos que já estaríamos livres dela. Poirot sacudiu a cabeça. Não creio que será tão fácil assim. Eu tenho quase certeza. O senhor não é muito animador. Poirot olhou para Simon com certa irritação. Os anglo-saxões pensam que a vida se era uma série de jogos. Parecem crianças, pensou. Lynette Doyle e Jacqueline de Bellefort levavam o assunto a sério. A atitude de Simon era, no entanto, de impaciência e irritação. Eu posso fazer uma pergunta impertinente? Foi o senhor que quis passar a lua de mel no Egito? Simon corou envergonhado. Não, não fui eu. Para ser franco, preferia ter ido a qualquer outro lugar, mas Lynette estava tão decidida, de maneira que... Simon calou-se sem graça. Compreendo, murmurou Poirot. Poirot sabia que se Lynette desejava fazer alguma coisa, este desejo tinha que se tornar realidade. Ouvi três versões da história, pensou o detetive. A de Lynette, a de Jaqueline de Belefort e a de Simon Doyle. Qual das três será a verdadeira? Simon e Lynette Doyle partiram na excursão para Philae, às sete horas da manhã do dia seguinte. Jaqueline de Belefort, sentada no balcão do hotel, acompanhou com um olhar o barco à vela descendo pelo rio. O que ela não viu foi um carro cheio de bagagens partir com uma criada. O carro tomou a direção de Chelau. Hercule Poirot resolveu fazer hora antes do almoço na ilha Elefantina que ficava bem em frente do hotel. Dirigiu-se ao ancoradouro. Dois homens tomavam um barco e Poirot decidiu seguir junto. Os homens não se conheciam um ao outro. O mais jovem havia chegado de trem um dia antes. Era um rapaz alto, moreno, magro, de olhar firme, vestia um par de calças de flanela excepcionalmente sujas e uma camisa currulê que absolutamente não se enquadrava com o clima local. O outro era um senhor gordo de meia idade que imediatamente entabulou uma conversa com Poirot num inglês desfalcado. O jovem resolveu não participar da conversa e até deu as costas para os companheiros de viagem passando a admirar a destreza dos barqueiros núbios e a barco remando com os pés e manipulando as velas com as mãos. O rio corria caudaloso e tranquilo e a brisa soprava suave no rosto dos viajantes. Chegaram logo a elefantina. Poirot e o falante estrangeiro rumaram imediatamente para o museu. A esta altura Poirot já havia recebido um cartão do companheiro de excursão onde se lia Sr. Guido Richetti arqueólogo. Poirot também entregou ao desconhecido o seu cartão. Completadas as formalidades os dois penetraram no museu embalados pela torrente de erudição do arqueólogo. A conversa era em francês. O jovem de calças de flanela deu uma volta pelo museu bocejou e resolveu sair novamente para tomar ar. Poirot e Sr. Richetti por fim terminaram a visita. Enquanto o italiano examinava atentamente as ruínas Poirot viu uma sombrinha verde perto dos rochedos do rio e encaminhou-se nesta direção. A Sra Allerton estava sentada numa pedra com um livro no colo e um caderno de desenho ao lado. Poirot ergueu o chapéu educadamente e os dois começaram a conversar. Bom dia disse ela. Será que é impossível vermos nos livros destes meninos? Ela estava cercada por um grupo de negrinhos que de mãos estendidas murmuravam e gritavam esperançosos. Baxish! Baxish! pensei que fossem cansar de mim continuou ela. Já estão me olhando há duas horas e aos poucos vêm apertando o cerco. Quando se aproximam demais eu grito Inchi! Sacudo minha sombrinha contra eles que se dispersam por uns instantes. Logo depois voltam e ficam me olhando com estes olhos horrendos e estes narizinhos imundos para dizer a verdade eu só acho graça em crianças limpas e razoavelmente bem educadas. A senhora Allerton deu uma risada. Poirot tentou dispersar o bando com um grito mas nada conseguiu. Ah, se ao menos houvesse paz no Egito eu gostaria mais daqui disse a senhora Allerton mas é impossível ficar se sossegada sempre tem alguém lhe pedindo dinheiro ou lhe oferecendo mulas ou contas ou excursões é realmente muito aborrecido concordou Poirot abrindo um lenço e estendendo-o sobre a pedra para poder sentar Seu seu filho seu filho não acompanhou hoje não Tim tinha que escrever umas cartas antes de seguirmos viagem vamos visitar a segunda catarata eu também que bom estou muito satisfeita em tê-lo conhecido quando estivermos em Mallorca uma senhora lix nos contou maravilha sobre o senhor ela perdeu um anel de rubi no banho de mar e vivia lamentando o senhor não estar lá para achar a joia ah parbelou não sou uma foca mestrada ambos riram vi o senhor andando com Simon Doyle prosseguiu a senhora Allerton conte-me sua impressão sobre ele todo mundo morre de curiosidade em torno de Doyle verdade sim o casamento com Lynette Rideway foi uma grande surpresa para todos ela deveria casar-se com Lord Windlesham e de repente aparece casada com um desconhecido a senhora a conhece bem madame não a minha prima Joanna Southwood porém é uma de suas melhores amigas eu compreendo e se poirou calando-se por um instante é claro que já li sobre Joanna Southwood nas colunas sociais continuou poirou sua prima está constantemente nos noticiários ela vive se promovendo comentou a senhora Allerton a senhora parece não gostar muito dela madame sei que meu comentário foi um tanto grosseiro disse a senhora Allerton arrependida sou uma mulher muito antiquada e realmente não gosto dela apesar de meu filho a adorar entendo murmurou poirou ela olhou para o detetive desconfiada os jovens aqui estão em minoria comentou a senhora Allerton mudando de assunto tirando aquela mocinha ruiva cuja mãe usa aqueles horríveis turbantes o resto do pessoal é quase todo de meia idade o senhor conversa sempre com ela gostaria de conhecê-la por que madame tenho pena dela quando se é jovem e sensível sofre-se muito eu acho que a vida dela é um constante sofrimento realmente não é feliz Tim e eu a apelidamos de garota do muchoxo tentei puxar prosa com ela uma ou duas vezes mas ela me esnobou acho que ela também vai nesta excursão pelo nilo e espero que nos tornemos amigas creio que sim madame eu adoro conhecer gente eu tenho um grande interesse pelas pessoas continuou a senhora Allerton Tim me contou que aquela morena chamada de Bellefort é a moça que deveria se casar com Simon Doyle deve ter sido constrangedor este encontro eu acho que sim disse Poirot a senhora Allerton novamente olhou para o detetive pode parecer bobagem mas aquela moça me assustou é uma pessoa tão tensa Poirot concordou com a cabeça acho que a senhora tem razão geralmente uma grande força emotiva pode ser assustadora o senhor também se interessa por gente senhor Poirot ou economiza suas reservas para os grandes criminosos em potencial madame a maioria das pessoas se encaixa nesta perigosa categoria o senhor está falando sério perguntou a senhora Allerton um tanto espantada de acordo com o estímulo é claro que varia de pessoa para pessoa naturalmente a senhora Allerton pareceu hesitar sorrindo até eu talvez as mães se tornam feras quando alguém ameaça sua prole eu creio que tem razão concordou ela gravemente depois de uma pequena pausa a senhora Allerton retomou seu pensamento estou tentando imaginar razões para cometer um assassinato pensando na motivação de cada um dos hóspedes Simon Doyle por exemplo cometeria um crime muito primário e simples um atalho curto para atingir um objetivo sem sutileza alguma acrescentou Poirot portanto logo estaria preso claro e Alinete comportar-se-ia como a rainha de Alice no país das maravilhas cortem-lhe a cabeça entendo a prepotência da monarquia e quanto àquela perigosa morena Jaqueline de Bellefort acha que ela seria capaz de cometer um crime Poirot pareceu hesitar um instante eu acho que sim disse em tom de dúvida o senhor não tem certeza não ela me surpreende como pessoa não creio que o senhor Pennington seja capaz de matar alguém ele me parece tão seco tão gelado como se não tivesse sangue nas veias creio que ele possui um forte grau de autopreservação pode ser e que diz da senhora Otterbone com seus ridículos turbantes por vaidade vaidade como motivo para um assassinato perguntou a senhora Allerton duvidosa os motivos do crime são às vezes muito triviais madame quais os mais frequentes o dinheiro isto é para obtê-lo mais rapidamente em seguida a vingança o amor a filantropia moncier poeirot não se espante madame eu já vi casos em que A matou B para que C pudesse lucrar se uma pessoa é considerada prejudicial para a civilização sempre aparece um bem intencionado para matá-la esquecendo-se de que a morte e a vida são privilégios do bom Deus concluiu poeirot com gravidade gostei do que o senhor disse mas não esqueça que Deus escolhe seus próprios instrumentos existe sempre o perigo de acreditarmos nisso madame depois de nossa conversa moncier poeirot disse a senhora Allerton num tom de brincadeira me admiro de que ainda existam pessoas no mundo levantou-se está na hora de voltar devemos embarcar logo depois do almoço quando chegaram ao embarcadouro viram o rapaz de calças de flanela ocupando seu lugar no barco o italiano já estava esperando também os barqueiros núbios começaram a remar poeirou delicadamente e virou-se para o desconhecido existem coisas maravilhosas para se ver no Egito não acha o rapaz que estava fumando um cachimbo ligeiramente entupido tirou-o da boca e respondeu enfaticamente elas me enojam a senhora Allerton o examinou com redobrado interesse é mesmo por quê? perguntou poeirot olha as pirâmides por exemplo grandes estruturas inúteis construídas para apaziguar o egoísmo de um déspota pense nas multidões de escravos que lutaram para construí-las e que morreram em consequência disso revolta-me pensar na tortura e no sofrimento que elas representam o senhor preferiria que não houvesse pirâmides ou paternon templos e sim a compensação de saber que as pessoas faziam três refeições por dia e que morriam felizes em suas camas perguntou a senhora Allerton num tom jocoso eu acho que os seres humanos valem mais do que as pedras respondeu o rapaz dirigindo sua irritação contra a senhora Allerton infelizmente os homens não duram tanto comentou poeirot prefiro ver um operário bem alimentado do que um trabalho de arte o importante é o futuro não o passado o senhor Richette despejou uma incompreensível torrente de impropérios contra o rapaz este replicou explicando minuciosamente suas opiniões sobre o sistema capitalista ao terminar o discurso tinham chegado ao ancoradouro do hotel ora vejam murmurou a senhora Allerton pulando para a terra o jovem limitou-se a dar um sorriso azedo no hall do hotel poeirot encontrou Jaqueline de Bellefort vestida em roupa de montaria ela inclinou-se maliciosamente para o detetive vou andar de mula que aldeias o senhor recomenda vai excursionar hoje é bien todas são pitorescas eu só recomendo que não gaste muito dinheiro nas lojas de artigos típicos que são geralmente originários da Europa não é? não por esta altura monseur poeirot o senhor devia saber que não sou tão fácil de enganar curvando-se ligeiramente ela retirou-se poeirot arrumou as malas o que fez rapidamente uma vez que todos os seus objetos pessoais estavam sempre em perfeita ordem e em seguida dirigiu-se para a sala de jantar para almoçar ao terminar o almoço o ônibus do hotel conduziu os hóspedes para a estação onde deviam tomar o trem do Cairo para Xelau os Allerton poeirot o jovem de calças de flanela e o italiano eram os únicos passageiros a senhora Otterborn e a filha haviam seguido para a represa e para Filai ou Filai e depois encontrariam os excursionistas no vapor para Xelau o trem do Cairo para Luxor estava uns vinte minutos atrasado chegou finalmente e a mesma correria característica das estações ferroviárias recomeçou carregadores colidindo com os passageiros tentando ao mesmo tempo embarcar e desembarcar as bagagens finalmente quase sem fôlego Poirot encontrou-os com suas malas as da senhora Allerton e as de um desconhecido no compartimento do trem enquanto Tim e a mãe e o resto da bagagem se encontravam em outro vagão ao lado de Poirot estava uma senhora bastante idosa bem enrugada coberta de diamantes dona de um desprezo quase ofídico pelo resto da humanidade delegou a Poirot um olhar aristocrático e retirou-se atrás das páginas de uma revista de modas americana uma moça desajeitada e gorda de uns vinte anos encontrava-se diante da majestosa senhora seus olhos castanhos semelhantes a um cachorro São Bernardo seu cabelo mal arrumado e sua necessidade de agradar aos outros eram os traços característicos de sua personalidade de quando em vez do alto da revista Augusta senhora emitia algumas ordens Cornélia pegue o tapete ou assim que chegarmos não esqueça meu estojo de toalete e de forma alguma o entregue nas mãos de um carregador não esqueça de guardar meu abridor de cartas a viagem foi rápida em dez minutos já estavam acomodados na barcaça que os levaria ao SS Carnac as Otterburn mãe e filha já estavam a bordo o Carnac o Carnac era um navio menor que o Papyrus ou o Lotus vapores grandes demais para cruzarem a represa de Açoã os passageiros foram colocados a bordo e um imediato indicou as respectivas cabines aos mesmos como o vapor estava vazio todos conseguiram um lugar no Convés a parte dianteira do Convés tinha sido transformada numa sala de observação toda guarnecida de vidro onde os passageiros podiam apreciar o Nilo embaixo no Convés inferior ficava o salão de jogos e a sala de jantar Poirot guardou suas malas no camarote e voltou para o Convés para apreciar a partida ao ver Rosalie Otterburn aproximou-se da moça então agora vamos à Núbia está contente mademoiselle ela deu um longo suspiro ah sim eu sinto-me como se estivesse finalmente me libertando de tudo Rosalie mostrou com um gesto a água diante deles os enormes conglomerados de pedras sem vegetação alguma alguns casebres e algumas casas abandonadas certamente por causa do represamento da água a cena tinha um encanto sinistro e ao mesmo tempo melancólico longe das pessoas disse Rosalie excetuando o nosso grupo corrigiu Poirot ela sacudiu os ombros há alguma coisa neste país que me desperta a maldade traz à tona todos os sentimentos que sinto fervilhar dentro de mim tudo é tão injusto tão mesquinho será mesmo não devemos julgar as coisas pelas aparências olhe para as mães de certas pessoas e olhe para a minha não existe outro deus a não ser o sexo e Salomé Oderborne é o seu profeta desculpe minha grosseria concluiu Rosalie Poirot fez um gesto complacente com a mão pode confiar em mim estou acostumado a ouvir confissões e desabafos se a senhorita ferve por dentro como um doce de leite e bem deixa a nata subir para que possamos retirá-la com uma colher ele fez um gesto como se estivesse atirando algo no rio está vendo já desapareceu o senhor é um homem extraordinário disse Rosalie sorrindo apesar do mau humor de repente retesou o corpo olhe a senhora Doyle e o marido não sabia que vinham nesta excursão Lynette acabava de sair do camarote em direção ao convés seguida de Simon Poirot espantou-se com o ar de felicidade e segurança da senhora Doyle o marido também parecia outro homem pois sorria e agia como um colegial em férias que ótimo disse Simon debruçando-se na murada estou louco para zarparmos esta viagem me parece menos turística como se realmente fôssemos para o coração do Egito viver o que os faraós já viveram sei o que você quer dizer respondeu a esposa é tudo tão selvagem e diferente não é ela passou a mão pelo braço de Simon ele retribuiu o afago estamos de partida Lynne murmurou ele o vapor começou a afastar-se do porto estavam começando uma viagem de sete dias até a segunda catarata uma gargalhada ecoou pelo convés Lynette voltou-se Jaqueline de Bellefort estava parada no meio do convés divertindo-se com o espanto do casal alô Lynette não esperava encontrá-los aqui pensei que fossem ficar em Assuam mais dez dias que surpresa você você não gaguejou Lynette forçando um sorriso convencional também não esperava encontrá-la aqui não mesmo Jaqueline dirigiu-se para o outro lado do barco Lynette agarrou o braço de Simon 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 a alegria de Simon pareceu dissipar-se como que por encanto estava furioso apertava as mãos esforçando-se por controlar os nervos o casal andou pelo convés sem se voltar Poirot ouviu algumas palavras do que diziam voltar impossível nós poderemos de repente a voz de Doyle soou mais forte não podemos fugir eternamente Lynette temos que enfrentar este problema passaram-se algumas horas o sol começou a deitar-se no horizonte Poirot no convés observava a paisagem o Karnak atravessava um estreito nas margens as pedras batidas ferozmente pelas águas brilhavam estavam na núbia ao ouvir um barulho Poirot voltou-se e viu que Lynette Doyle estava ao seu lado torcendo as mãos sua aparência era horrível parecia uma criança assustada por um bombardeio tenho medo senhor Poirot medo de tudo nunca me senti assim na vida todas essas pedras negras esta paisagem selvagem me ameaça aonde estamos indo o que vai acontecer eu tenho medo todos me odeiam nunca me senti assim sempre procurei ser gentil com as pessoas ajudá-las mas elas me odeiam se não fosse Simon eu estaria cercada de inimigos é horrível sentir-se odiada por todos mas por que acha isto madame ela sacudiu a cabeça creio que estou nervosa eu sinto que não estou em segurança ela olhou nervosamente por sobre os ombros como vai acabar esta história estamos presos aqui como numa armadilha sem saída temos que seguir em frente e eu nem sei onde estamos ela deixou-se cair numa cadeira Poirot olhou-a gravemente com certa piedade nos olhos como será que ela descobriu que estaríamos a bordo como ela é inteligente comentou Poirot sacudindo a cabeça eu tenho a sensação de que nunca mais vou me ver livre dela o que eu estranho disse Poirot é por que não alugaram um barco particular por que não fizeram isto Linnett sacudiu a cabeça num gesto de desespero se soubéssemos disso mas como poderíamos prever foi tão difícil ela pareceu acometida por uma estranha hesitação o senhor não compreende minhas dificuldades eu tenho que tomar cuidado com Simon ele é muito sensível em questões de dinheiro eu tenho tanto ele queria que eu fosse com ele para uma aldeia da Espanha queria financiar todas as despesas da lua de mel como se isso tivesse alguma importância ah os homens são tão bobos ele precisa se acostumar a viver confortavelmente só a ideia de um barco particular o afligiria por ser uma despesa desnecessária eu preciso educá-lo aos poucos ela olhou para Poirot mordeu os lábios envergonhada como se tivesse cometido alguma indiscrição eu preciso mudar de roupa Monsier Poirot disse Linet levantando-se e estou tão nervosa que acabei falando demais a senhora Allerton elegante e distinta num longo preto desceu as duas escadas que levavam ao refeitório encontrando o filho na porta desculpe querido eu pensei que fosse me atrasar onde será que vamos nos sentar perguntou Tim olhando para o salão repleto de mesinhas a senhora Allerton esperou que o Maitre ocupado com os outros hóspedes indicasse a mesa que deveriam ocupar convidei o senhor Hercule Poirot para jantar conosco ora mamãe resmungou Tim surpreso e zangado a senhora Allerton admirou-se da surpresa do filho você achou ruim é claro que achei um homem que vive fuçando a vida alheia não é verdade Tim pra que convidar um estranho trancados neste barco se começarmos a ficar íntimos de todo o mundo acabaremos nos aborrecendo daqui a pouco não poderemos nos ver livres dele desculpe meu bem disse a senhora Allerton aborrecida eu pensei que fosse achar simpático afinal ele é um homem muito vivido e você adora novelas policiais Tim rosnou baixinho eu gostaria de que a senhora não tivesse tantas inspirações agora é tarde demais não é eu creio que sim só nos resta aturá-lo neste instante o maître indicou-lhes uma mesa guiando a senhora Allerton que não podia compreender o motivo da irritação de Tim o estranho era que seu filho não possuía aquele traço comum típico dos ingleses a desconfiança e o medo de estrangeiros seu filho era na verdade um cosmopolita nato enfim pensou ela os homens são incompreensíveis até mesmo os mais queridos e chegados possuíam sentimentos e reações imprevisíveis assim que sentaram Hercule Poirot entrou silenciosamente no salão permita que eu realmente aceite seu amável convite madame perguntou o detetive parado em frente à mesa claro por favor sente-se Monsieur Poirot a senhora Allerton percebeu quase inconscientemente que Poirot olhara para Tim enquanto se acomodava e que este não tinha conseguido disfarçar a irritação que sentia ela decidiu no entanto criar uma atmosfera agradável enquanto tomavam a sopa a senhora Allerton apanhou a lista de passageiros que estava colocada no centro da mesa vamos tentar identificar os passageiros sugeriu ela é tão divertido senhora Allerton Tim Allerton disse ela são fáceis demais não temos grande surpresa em identificar Jaqueline de Bellefort que foi colocada na mesa da senhora Otterburn será que ela e Rosalie vão se dar bem? em seguida temos o doutor Besner doutor Besner? quem consegue identificar o doutor? a senhora Allerton olhou para uma mesa onde estavam sentados quatro homens deve ser aquele gordo de cabeça raspada e bigode parece alemão veja como está adorando a sopa pelos barulhos característicos que ele fazia parece que a senhora Allerton tinha razão a senhorita Bowers? continuou lendo a mão de Tim quem adivinha qual é a senhorita Bowers? naquela mesa estão acho melhor deixá-la para o fim senhor e senhora Doyle o ápice social da excursão ela está linda reparem que maravilhoso vestido está usando Tim virou-se ligeiramente Lynette num vestido branco de cetim e um maravilhoso colar de pérolas acompanhada de Andrew Pennington e o marido ocupava uma mesa de canto acho simples demais para o meu gosto comentou Tim uns metros de fazenda amarrados por um cordão ora meu querido respondeu a mãe você acabou de descrever de uma maneira bem masculina um autêntico modelo francês não entendo porque as mulheres pagam esses absurdos por um vestido resmungou Tim a senhora Allerton prosseguiu no estudo da lista de passageiros o senhor Fentorp deve ser um daqueles quatro naquela mesa é certamente aquele moço que não abre a boca nem um rosto interessante parece uma pessoa desconfiada mas inteligente Poirot concordou é inteligente sim não fala mas ouve atentamente e observa tudo que acontece não parece perder tempo estranho encontrá-lo num passeio turístico o que será que ele está fazendo por aqui o senhor Ferguson leu a senhora Allerton acho que deve ser aquele nosso amigo anticapitalista senhora Otterburn e senhorita Otterburn nós já conhecemos o senhor Pennington mais conhecido como tio Andrew é um homem bastante simpático mamãe protestou Tim acho um homem simpático mas antisséptico concluiu a senhora Allerton tem um queixo decidido prosseguiu ela sorrindo deve ser desses homens que vivem dando ordens em Wall Street tenho certeza de que deve ser riquíssimo em seguida temos o senhor Hercule Poirot cujos talentos estão sendo desperdiçados nesta viagem será que você não arranja um crime para ele resolver Tim a piada pareceu irritar Tim ainda mais respondeu atravessado para a mãe que por medida de estratégia voltou ao jogo dos passageiros senhor Richetti é o nosso amigo arqueólogo depois temos a senhorita Robson e por fim a senhorita Van Schuyler esta última é fácil trata-se daquela americana velha e antipática que se cria rainha do universo e que só vai conversar com uma pessoa que possua um certo gabarito é incrível não é? parece uma peça de antiguidade as mulheres que a acompanham devem ser a senhorita Bowers e a senhora Robinson e a senhorita Robinson a primeira aquela magra de óculos parece uma secretária e a outra uma parente próxima uma dessas primas pobres que embora esteja sendo tratada como uma escrava consegue se divertir com a viagem acho que Robson é o nome da secretária e Bowers da parente pobre enganou-se mamãe disse Tim que parecia ter melhorado de humor como sabe quando eu estava no convés antes do jantar a velha perguntou para a parente pobre onde está a senhorita Bowers Cornélia e Cornélia foi correndo buscá-la igual a um cão amestrado eu vou ter que falar com a senhorita Van Schuyler disse a senhora Allerton ela vai lhe dar um fora comentou Tim acho que não eu vou sentar meu lado dela e falar com muita intimidade sobre todos os parentes nobres que possuo uma leve menção sobre nosso primo o duque de Glasgow vai solucionar esse problema que falta de escrúpulos mamãe depois do jantar certos acontecimentos não foram destituídos de graça e humor o jovem socialista que realmente se chamava Ferguson retirou-se para o salão de jogos num mudo protesto contra os passageiros decadentes e capitalistas a senhora Van Schuyler conseguiu o melhor lugar no salão de observação dirigindo-se a senhorita Otterburn num tom imperioso desculpe-me mas devo ter deixado meu tricô nesta cadeira a portadora do turbante como que hipnotizada pela segurança da imponente americana mudou de lugar dando sua cadeira à rainha e sua corte quando a senhora Otterburn tentou fazer alguns comentários sobre a excursão foi rechaçada pela fria polidez da senhora Van Schuyler e finalmente conseguiu ver-se sozinha em seu glorioso isolamento os Doyles sentaram-se com os Allerton o doutor Besner continuou conversando com o senhor Van Torp Jacqueline de Bellefort sentou-se num canto com um livro Rosalie Oderborn bastante inquieta recusou delicadamente sentar-se com a senhora Allerton e o seu grupo quanto a Hercule Poirot passou a noite ouvindo a história da vocação artística da senhora Otterburn quando ia deitar se encontrou a senhorita de Bellefort que estava debruçada sobre a amurada do navio ficou surpreso com o ar de dor e sofrimento da moça como se por encanto tivesse desaparecido a empáfia maliciosa a irresponsabilidade e o sombrio triunfo de sua vingança boa noite mademoiselle boa noite monsieur Poirot surpreso de me encontrar neste navio mais pesaroso do que surpreso mademoiselle por minha causa exatamente a senhorita parece que escolheu o caminho mais perigoso assim como nós os passageiros escolhemos um passeio a senhorita também parece ter embarcado numa viagem e a conduzirá por uma torrente impetuosa entre pedras e redemoinhos e terminará sabe Deus como por que diz isso porque é a verdade a senhorita cortou as amarras que aprendiam em segurança duvido agora que possa voltar atrás ou se arrepender é verdade disse ela vagarosamente atirando o cabelo para trás enfim devemos seguir nosso destino não importa aonde ele nos conduza cuidado mademoiselle às vezes nos enganamos a respeito do nosso destino ela riu muito mal destino senhor disse ela imitando o sotaque dos vendedores do Cairo o destino às vezes cruel quando estava quase adormecendo Poirot ouviu um murmúrio de vozes a voz de Simon Doyle repetindo ao seu ouvido as mesmas palavras que pronunciara em Xelal temos que ir até o fim desta história sim pensou Poirot tristemente temos que ir até o fim desta história e o desfecho certamente será trágico de manhã cedo o navio a portou em Exceboa metida num chapéu de aba larga radiante de satisfação Cornélia Robson foi uma das primeiras a desembarcar era uma moça de boa índole de fácil contato pronta a fazer amizade com qualquer estranho ao ver Hercule Poirot vestido de branco de camisa cor-de-rosa gravata borboleta Cornélia não reagiu como sua prima a senhorita Van Schuyler ao contrário assim que o detetive perguntou por suas companheiras de viagem ela respondeu Bem, minha prima Mary a senhorita Van Schuyler nunca levanta antes das onze ela tem que tomar cuidado com a saúde por isso trouxe a senhorita Bowers que é sua enfermeira minha prima recomendou muito esse templo que vamos visitar ela foi tão gentil em ter me deixado vir sozinha Foi realmente muita bondade dela comentou secamente Poirot a ingênua Cordélia concordou com o detetive Ela é muito boa Foi maravilhosa em ter me trazido para esta viagem Acho que sou realmente uma moça de sorte Quase nem acreditei quando ela sugeriu a viagem e pediu a mamãe para me trazer E tem se divertido? Muito Fomos a Itália Veneza Pádua e Pisa depois o Cairo Só que prima Mary não passou bem de modo que não pude sair muito E agora esta excursão maravilhosa A senhorita possui um excelente gênio Poirot olhou para Rosalie que mal humorada caminhava sozinha Ela é tão bonita não é? Disse Cornélia seguindo o olhar de Poirot Só que parece desprezar todo mundo É tão inglesa É claro que não é tão bonita quanto a senhora Doyle que na minha opinião é a mulher mais linda que eu já vi no mundo Já reparou como o marido gosta dela? Tem também uma senhora de cabelos grisalhos muito distinta e elegante que é prima de um duque e que também é muito bonita Ela estava falando sobre o duque ontem de noite na mesa ao lado da nossa O senhor acha que ela é nobre também? Cornélia seguiu tagarelando até ser interrompida pelo guia Este templo foi dedicado ao deus egípcio Amon e ao deus do sol Re Haraket cujo símbolo é a cabeça de um gavião Entoava o guia num tom monocórdico O doutor Besner preferiu no entanto acompanhar o seu livro de arqueologia em alemão por não confiar no guia Tim Allerton não tinha vindo Sua mãe tentava puxar conversa com o senhor Fantarp Andrew Pennington com os braços em volta de Lynette ouvia atentamente a peroração parecendo muito interessado nas dimensões do templo Sessenta e cinco pés Tudo isso Eu pensei que fosse menos Grande sujeito esse Ramsés Foi um grande negociante tio Andrew disse Lynette Andrew Pennington olhou com ternura para Lynette Você está maravilhosa Lynette Eu confesso que tenho andado meio preocupado com você Parecia tão deprimida O grupo voltou para o barco conversando animadamente O Karnak mais uma vez deslizou o rio acima O cenário tornou-se mais ameno mais hospitaleiro enfeitado de palmeiras e plantações pelos dois lados das margens Como se a paisagem tivesse liberado uma opressão secreta os passageiros tornaram-se mais animados A crise de mau humor de Tim parecia superada A de Rosalie Otterborn também Até Lynette Doyle parecia esquecida de suas preocupações Eu sei que é falta de Tato falar em negócios com uma mulher em lua de mel mas existem uns assuntos Ora tio Andrew disse Lynette assumindo imediatamente seu ar de mulher de negócios Meu casamento trouxe algumas modificações Por isso mesmo mais tarde eu gostaria de obter sua assinatura em alguns documentos Por que não agora? Andrew Pennington deu uma rápida olhada em redor Estavam praticamente sós no salão O resto do grupo tinha preferido ficar no convés ou em seus camarotes No salão só se encontravam o senhor Ferguson que bebia cerveja numa mesa ao fundo enroscado nas suas imundas calças de flanela Hercule Poirot que estava sentado em frente ao painel de vidro interessado na paisagem e a senhorita Van Schuyler que lia com muita atenção um livro sobre o Egito Ótimo disse Pennington retirando-se Lynette e Simon trocaram um longo e prolongado sorriso Tudo bem meu amor? Perguntou ele Sim, tudo bem Engraçado que não estou mais nervosa Você é maravilhosa sentenciou Simon amorosamente Pennington voltou com uma pilha de documentos Céus eu vou ter que assinar tudo isso? Eu sei que é maçante desculpou-se Pennington Mas quero deixar todos os negócios em dia Os juros de sua propriedade na quinta avenida Suas ações na Western Land Enquanto o advogado falava Simon bocejou A porta abriu-se e o senhor Fantarp entrou Olhou distraídamente em volta Dirigiu-se para o lugar onde Poirot apreciava a água azul e as areias amarelas do nilo Assine aqui Disse Pennington estendendo umas folhas diante de Lynette Esta pegou o documento e deu uma rápida lida Voltou uma vez para reler um item da primeira página e pegando a caneta de Pennington assinou Pennington guardou o papel e entregou-lhe outro Fantarp dirigiu-se para o pequeno grupo e fingia estar interessado na vista de uma dona Isto aqui é somente uma transferência disse Pennington Nem precisa ler Lynette no entanto preferiu dar uma olhada Pennington entregou-lhe outro papel que novamente ela examinou cuidadosamente Estão todos em ordem disse Andrew Pennington Nada de interessante Há aquela mesma fraseologia legal Simon bocejou novamente Meu amor você não vai ler tudo isso vai? Vamos acabar perdendo o almoço Eu sempre leio tudo o que assino Foi meu pai quem me ensinou Às vezes até os advogados cometem erros Pennington riu um pouco alto demais talvez Você é uma grande negociante Lynette Muito mais conscienciosa do que eu disse Simon rindo Eu nunca li um documento legal na vida Assino onde me mandam assinar Eu acho mais fácil Andrew Pennington olhou com interesse para Simon Um pouco arriscado não acha Doyle? Perguntou o advogado acariciando o lábio superior É bobagem respondeu Simon Não sou desses que acham que todo mundo está querendo derrubá-los Sou um cara confiante e nunca me arrependi disso nem tive desilusões Para surpresa geral o senhor Fantorp entrou na conversa Desculpe interrompê-los mas deixe-me dar os parabéns a esta senhora pelo seu procedimento altamente profissional e comercial Na minha profissão eu sou advogado descobri que as mulheres infelizmente são pouco práticas Acho admirável simplesmente admirável que a senhora só assine um documento depois de tê-lo lido e entendido O senhor Fantorp fez uma ligeira mesura Em seguida muito vermelho voltou a contemplar o nilo Obrigada respondeu Lynette mordendo os lábios para não rir do rapaz Andrew Pennington parecia irritado com a interrupção enquanto Simon não sabia se devia achar graça ou ficar zangado com a impertinência de Fantorp Qual é o próximo? Perguntou Lynette tentando desviar a atenção sobre Fantorp que parecia um pimentão de tão vermelho Andrew Pennington estava zangado Talvez devêssemos deixar para mais tarde disse friamente Como Doyle já disse se você tiver que ler todos esses papéis não acabaremos antes do almoço Não percam a paisagem De qualquer forma os únicos documentos importantes eram aqueles primeiros que você já assinou Mais tarde veremos os outros com calma Está quente demais disse Lynette Vamos para fora Os três foram para o convés Hercule Poirot virou a cabeça e olhou para as costas do senhor Fantorp em seguida para o senhor Ferguson que assobiava imerso em seus pensamentos e deparou com espanto o olhar de fúria que a senhorita Van Schuyler lançava sobre o assobiador Cornélia Robson entrou correndo Como demorou disse a senhorita Van Schuyler nervosa Onde você estava? Desculpe prima Mary a lã não estava no lugar que a senhora falou estava em outra caixa Minha querida eu sei que você seria incapaz de achar qualquer coisa apesar de ter boa vontade precisa se esforçar por ser mais esperta e eficaz aprenda a se concentrar Desculpe prima Mary acho que sou mesmo muito desajeitada mas pode melhorar se tentar eu lhe proporcionei esta viagem mas espero um mínimo de reconhecimento e dedicação Cornélia enrubeceu desculpe prima Mary e onde está a senhorita Bowers eu já devia ter tomado minhas gotas há dez minutos por favor vá buscá-las o médico disse que é muito importante manter um mínimo de horário nesse instante entrou a senhorita Bowers com uma bandeja de remédios suas gotas senhorita Van Schuyler que deveriam ter sido tomadas às onze horas resmungou a velha se existe uma coisa que eu detesto é impontualidade eu sei disse a senhorita Bowers olhando o relógio falta exatamente um minuto para as onze meu relógio está marcando onze e dez meu relógio não atrasa ou adianta um minuto sequer declarou a senhorita Bowers em tom definitivo a senhorita Van Schuyler tomou o remédio estou me sentindo muito pior que pena senhorita Van Schuyler respondeu a senhorita Bowers quase totalmente desinteressada está quente aqui queixou-se a velha reserve-me um lugar no convé senhorita Bowers Cornélia traga-me o tricô sem deixar cair o novelo no chão mais tarde vou querer que enrole outro novelo para mim a senhorita Van Schuyler retirou-se com sua comitiva o senhor Ferguson estendeu as pernas céus eu gostaria de esganar esta velha comentou pensando em voz alta é uma senhorita muito ranzinza não é? perguntou Poirot ranzinza? é elogio de que serve esta mulher para o mundo? nunca trabalhou ou levantou um dedo só serve para ter escravos uma parasita pernóstica é o que ela é neste barco existe muita gente que se morresse não faria a menor falta é mesmo? por exemplo aquela moça assinando documentos e vivendo de papo para o ar milhares de pobres se escravizam por uns centavos para que ela possa viver cercada de luxos inúteis disseram-me que ela é uma das mulheres mais ricas da Inglaterra e que nunca trabalhou na vida quem lhe disse isso? Ferguson lançou um olhar irritado a Poirot ou um homem com quem o senhor não falaria que trabalha com as mãos e que não se envergonha disso não é um desses elegantes ociosos e inúteis que andam por aí se pavoneando pelo navio concluiu Ferguson olhando fixamente para a gravata borboleta de Poirot eu não me envergonha de trabalhar com a cabeça disse Poirot deviam ser todos fuzilados rosnou Ferguson o senhor parece que ama a violência sem ela não se resolve coisa alguma é preciso destruir antes de construir além de ser muito mais fácil disse Poirot e mais barulhento e espetacular o que o senhor faz na vida nada aposto o que quiser vai ver que é um intermediário nunca sou sempre um líder disse Poirot com certa arrogância o que faz eu sou um detetive disse Poirot sem modéstia como se estivesse informando sou um rei meu Deus disse o rapaz espantado não vai dizer que ela o contratou como agente de segurança tem tanto medo de morrer não tenho conexão alguma com a senhorita Doyle respondeu Poirot secamente estou de férias férias sim e o senhor não férias eu nem sei o que é isso estou aqui estudando as condições muito interessante disse Poirot retirando-se para o convés a senhorita van Schuyler estava instalada no melhor lugar do convés Cornélia ajoelhada à sua frente com as mãos abertas segurava um novelo de lã a senhora Bowers folheava uma revista com sua habitual impassividade Poirot passeou vagarosamente pelo convés ao dobrar a popa esbarrou com uma mulher morena tipo latino vestida de preto e estava conversando com um homem forte vestido de marinheiro no rosto de ambos viam-se a culpa e o medo Poirot ficou se perguntando o que estariam falando continuou seu passeio ao passar pelas cabines uma das portas se abriu e a senhora Otterburn quase caiu nos braços do detetive estava vestida num robe de dormir escarlate desculpe disse ela desculpe meu caro senhor Poirot foi o balanço do barco nunca consegui andar direito num navio se ao menos este barco parasse de balançar ela agarrou o braço de Poirot ai estou enjoada eu detesto este vai e vem além do mais me deixaram sozinha minha filha não me entende não tenho o menor carinho pela mãe que tanto se sacrificou por ela a senhora Otterburn começou a chorar eu fui uma escrava para ela eu que poderia ter sido uma grande amorese e no entanto sacrifiquei tudo ninguém se incomoda com isso mas eu vou contar para todos agora como ela me negligencia me maltrata me obrigando a ficar sozinha no camarote fazendo esta viagem chatíssima eu vou contar ela deu um pulo para frente e Poirot segurou-a gentilmente pelo braço volte para seu camarote madame que eu vou chamar sua filha acredite é o melhor que tem a fazer não eu quero clamar aos céus quero mas é perigoso madame a senhora poderia perder o equilíbrio e cair na água o senhor acha acha mesmo eu tenho certeza Poirot conseguira convencê-la a senhora Otterburn voltou para o camarote enquanto Poirot foi chamar Rosalie que estava no convés conversando com a senhora Allerton e o filho sua mãe está lhe chamando mademoiselle Rosalie estava rindo mas com a notícia seu rosto pareceu nublar-se olhou desconfiada para Poirot e saiu correndo não entendo esta moça disse a senhora Allerton é tão instável um dia é gentilíssima no dia seguinte chega a ser grosseira é uma moça mimada disse Tim a senhora Allerton sacudiu a cabeça não acho na minha opinião ela é infeliz Tim sacudiu os ombros cada um de nós tem seus problemas sentenciou o rapaz um sino tocou o almoço exclamou a senhora Allerton estou morta de fome naquela noite Poirot notou que a senhora Allerton estava sentada com a senhorita Van Schuller no sofá ao passar por elas a senhora Allerton piscou o olho para o detetive enquanto tagarelava sobre o querido duque Cornélia liberada pela prima passeava pelo tombadilho ouvindo atentamente uma aula sobre egiptologia ministrada pelo doutor Besner debruçado na murada Tim dizia de qualquer forma é um mundo podre injusto completava Rosalie uns tem tanto e outros não tem coisa alguma Poirot suspirou feliz por não ser mais jovem alegria e surpresa aguardavam os passageiros do Karnak na manhã seguinte o barco havia ancorado perto de um banco de areia e a uma centena de metros via-se banhado pelo sol um grande templo cravado na pedra quatro enormes figuras talhadas na montanha contemplavam o nilo e o sol nascente que maravilha Monsier Poirot exclamou balbuciante Cornélia Robson que grandeza e que paz perto deles a gente se sente pequena como um inseto e tão sem importância o senhor Fentorp que estava ao lado murmurava impressionante que beleza hein comentou Simon Doyle juntando-se ao grupo não sou muito de admirar templos ou paisagens acrescentou em tom confidencial a Poirot mas isto é demais esses faraós eram formidáveis Fentorp afastou-se Simon baixou a voz estou satisfeito de ter vindo conseguimos esclarecer tudo impressionante não é mas Linet recobrou o controle segundo ela conseguiu isto enfrentando a realidade provavelmente sua esposa tem razão concordou Poirot ela me disse que quando viu Jack a bordo sentiu-se perdida mas como por encanto tudo passou nós dois chegamos à conclusão que não adianta tentarmos fugir de Jack o que precisávamos fazer era enfrentá-la e fazê-la perceber o papel ridículo que estava desempenhando ela achou que ia nos apavorar mas agora não conseguirá mais espero que aprenda a lição e se emende sim sim concordou Poirot pensativo Linet surgiu no convés vestida de linho cor de limão cumprimentou Poirot sem grande entusiasmo e simplesmente conduziu o marido para o outro lado do navio Poirot Poirot concluiu que com sua atitude crítica tinha conquistado a antipatia de uma mulher que estava acostumada a uma admiração sem restrições nesse particular aos olhos de Linet ele havia falhado que mudança se operou nessa moça comentou a senhora Allerton aproximando-se em a sua parecia preocupada e infeliz hoje porém está tão feliz que até parece enfeitiçada antes que Poirot pudesse responder os passageiros foram chamados pelo guia oficial que os levaria para uma visita a Abu Simbel Poirot viu-se ao lado de Andrew Pennington é a primeira vez que vem ao Egito não eu já estive aqui antes isto é no Cairo é a primeira vez que venho por esses lados o senhor veio pelo Carmane que me parece disse Poirot pelo menos é o que a senhora Doyle me informou Pennington lançou um olhar de desconfiança a Poirot realmente admitiu o advogado será que não encontrou uns amigos meus a bordo os russington smiths não me lembro o navio estava repleto e tivemos uma péssima travessia muitos passageiros nem apareceram no salão além do mais nessas viagens curtas a gente às vezes não tem tempo de saber quem está ou não a bordo é bem verdade concordou Poirot que surpresa encontrar com a senhora Doyle e o marido não sabia que tinham se casado não é não a senhora Doyle havia me escrito contando mas só vinha receber a carta depois de encontrá-la por acaso no Cairo o senhor a conhece há muitos anos eu diria que sim Monsie Poirot eu conheço Lynette Ridway desde quando era uma coisinha deste tamanho Pennington fez um gesto ilustrativo foi grande amigo de seu pai um homem admirável chamado Melhue Ridway a filha herdou uma grande fortuna ouvir dizer desculpe se estou sendo importuno Andrew Pennington sorriu todo mundo sabe que Lynette é uma mulher muito rica a queda da bolsa não vai afetar os negócios dela vai Pennington levou alguns instantes para responder pode ser que seja um pouco atingida ainda é cedo para previsões ouvi dizer que ela possui um instinto comercial nato é verdade Lynette é uma moça inteligente e prática a caravana passou o guia continuou as instruções sobre o templo construído por Ramsés os quatro colossos encravados na pedra ladeavam a entrada e olhavam para o pequeno grupo de turistas o senhor Richetti desprezando as informações do guia ocupou-se em examinar os baixos relevos esculpidos pelos escravos negros e sírios nas alas laterais da entrada quando penetraram no templo uma sensação de paz invadiu o grupo o guia apontou alguns relevos coloridos nas paredes internas mas a tendência do grupo foi se dispersar o doutor Besner lia em voz alta o guia alemão parando de vez em quando para traduzir um trecho a Cornélia e o ouvia atentamente foram interrompidos pela senhorita Van Schuyler e assim que entrou amparada pela senhorita Bowers ordenou que Cornélia ficasse ao seu lado interrompendo desta forma a lição o doutor Besner limitou-se a sorrir desolado através das grossas lentes dos seus óculos uma garota muito simpática disse o alemão para Poirot não tem aquele ar faminto tão comum à mocidade de hoje é roliça e ouve com atenção tudo o que se diz é um prazer conversar com ela Poirot não pôde deixar de concluir que devia ser o destino de Cornélia estar sempre obedecendo ou ouvindo alguém a senhora Bowers não mais ocupada em atender a velha parou no meio do templo para observar com sua habitual frieza o local era uma mulher que não se impressionava com os monumentos do passado o guia me informou que uma dessas figuras se chama Mut já pensou? foi seu único comentário no santuário interno quatro figuras sentadas presidiam o silêncio e a paz eterna diante delas Linet e o marido examinavam as esculturas o rosto dela moderno típico de uma nova civilização observava curiosa aquelas memórias do passado vamos sair daqui disse Simon de repente eu não gosto destes quatro sujeitos especialmente aquele de chapéu alto acho que é Amon aquele ali é Ramses por que não gosta deles? são tão impressionantes? são impressionantes demais me dá um arrepio na espinha vamos lá pra fora Linet riu e concordou saíram do templo e respiraram aliviados sentindo o sol no rosto e a areia quente sob os pés Linet começou a rir um pouco além semi enterrados na areia um grupo de meninos núbios movia os braços em ritmo cantando rip rip hurra rip hurra obrigado obrigado que estranho como será que eles fazem isto parecem enterrados Simon atirou algumas moedas que foram imediatamente recolhidas por dois meninos encarregados do show Linet e Simon seguiram adiante não estavam dispostos a voltar para o barco e estavam cansados de ver paisagens sentaram-se de costas juntas numa rocha para tomar sol que delícia exclamou Linet tão seguro tão agradável que maravilha ser tão feliz que bom que eu sou Linet ela fechou os olhos quase adormecendo embalada pela brisa suave que soprava do rio a seu lado Simon bem acordado sentia-se feliz e pensava quão tolo tinha sido em se assustar naquela primeira noite tudo estava bem tudo iria dar certo afinal podia se confiar em Jack nota a palavra mute apareceu e significa pessoa estúpida ou imbecil fim da nota ouviu-se um grito de alarme várias pessoas correndo em direção a eles gritando Simon olhou sem entender por um instante levantou-se e agarrou Linet descendo da rocha neste momento uma vaga enorme cobriu a pedra exatamente no lugar em que estavam sentados mais um segundo e Linet teria sido arrastada pela onda pálidos de terror os dois se abraçaram Hercule Poirot e Tim Allerton se aproximavam Mufuá madame escapou por pouco os quatro instintivamente olharam para a rocha não se via nada além do caminho que levava ao alto Poirot lembrou-se de ter visto uns nativos andando por lá quando desembarcaram olhou para o casal Linet ainda estava apavorada Simon louco de ódio Maldita exclamou imediatamente arrependeu-se do que dissera por causa da presença de Tim Puxa esta passou de raspão comentou Tim Será que algum idiota abriu uma parte da represa ou foi um acidente que arrebentou o duto Acho que foi algum idiota murmurou Linet ainda pálida Você podia ser esmagada Linet disse Tim Tem certeza de que não tem um inimigo? Ela seria incapaz de responder qualquer banalidade Vamos voltar para o navio madame disse Poirot A senhora precisa de um conhaque Rapidamente voltaram ao barco Simon ainda furioso Tim tentando distrair Linet e Poirot seriamente preocupado Quando iam embarcar Jaqueline de Bellefort apareceu no tombadilho pronta para ir à terra Simon espantou-se Meu Deus exclamou Doyle Então foi realmente um acidente O ódio que sentia dissipou-se Um sentimento de alívio tão grande que Jaqueline não pôde deixar de perceber que acontecer alguma coisa Limitou-se a cumprimentar o grupo com a cabeça e dirigiu-se para o templo Céus que alívio Pensei Pensei Sei Perfeitamente o que pensou disse Poirot ainda bastante preocupado Olhou para trás e observou o grupo voltando para o navio A senhora Van Schuyler caminhava ao lado da senhorita Bowers Um pouco atrás a senhora Allerton com a senhora Otterborn ria dos meninos núbios O resto do grupo não podia ser visto do navio Poirot sacudiu a cabeça e lentamente seguiu Simon Doyle